Música Pessoal, bom dia a todos. Quero saudar meu amigo, deputado estadual Léo Vieira. Declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária da Comissão de Saneamento Ambiental e dou as boas-vindas a todos. O objetivo dessa reunião, onde eu quero aqui agradecer a presença do presidente da Genesa, Rafael Menezes, da Michele Lopes Farias Leite, da Genesa também, do Marcos Vinícius Barbosa, da Genesa, do Flávio Batista Silveira, da Genesa, do Michel de Oliveira, da Genesa, do Luiz Fernando, da Águas do Rio, da Roberta Costa Moraes, da Águas do Rio, do Marcelo, da Águas do Rio, do Felipe da Silveira, Águas do Rio, Felipe Valqueire, Águas do Rio, Maria Luísa Barbosa Moreira, Águas do Rio, Elane Coutrin da Silva, Águas do Rio, da Leite e Fernanda Galvão, das Relações Governamentais, também da CEDAI, o Agnaldo Balom, obrigado pela presença, e do Daniel Barreto, da CEDAI. Então, pessoal, reunidos aqui, Águas do Rio, a Genesa, a Enio, a Leite e a CEDAI. A comissão tem recebido constantemente várias reclamações no que tange a falta de água no município do estado do Rio de Janeiro, onde a Águas do Rio é a maior portadora do lote da concessão, deputado Leão Vieira. E a gente, como representante do povo, que estamos na rua, dia a dia com a população, a gente tem acompanhado de perto o sofrimento da população. Então, eu vou passar a pergunta ao nosso amigo da Águas do Rio, o que a Águas do Rio tem feito para poder melhorar o serviço em alguns municípios, por exemplo, São João de Meriti, a qual o meu amigo deputado Leão Vieira vem sofrendo e muito lá no município dele, com a falta de água, Nova Iguaçu, Miracema e alguns outros municípios. Então, a gente precisa entender, porque algumas pessoas, alguns municípios, a população chega a dizer o seguinte, que quando era com a CEDAI, o serviço era melhor prestado do que atualmente. E no entendimento nosso, que se privatizou, o serviço tem que melhorar a qualidade de serviço. Então, por favor, nós vamos iniciar a nossa reunião ouvindo a Águas do Rio. Deputado Leão Vieira, você quer fazer alguma ponderação? Vamos ouvir a Águas do Rio primeiro. Então, vamos ouvir a Águas do Rio, no que tange essa questão aí da deficiência precária no serviço prestado à população. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui nessa casa para que a gente participe de informações e a gente sempre mantenha nosso trabalho tendo a maior transparência possível. nós sempre estamos participando de reuniões. Tivemos recentemente, em São João do Meriti mesmo, dia 27 de novembro, numa audiência, numa mesa redonda com os vereadores e alguns deputados também daqui da casa e algum deputado federal, onde a gente também, naquela data, no final de novembro, tinha já apresentado algumas questões como o excesso de chuva que está assolando o estado do Rio de Janeiro. Não foi diferente e bem pior. A gente comparou a quantidade de eventos extremos que tiveram enchentes, inclusive, e a gente se preparou para esse momento com alguns comitês de crise dos municípios. Então, hoje, nós temos 70 equipes de eletromecânica. Disponibilizamos na enchente que houve no último mês de janeiro, disponibilizamos 150 pessoas do nosso time, disponibilizamos cerca de 17 caminhões vacol, fizemos uma parceria com a CEDAI, onde a gente deu 50 mil litros de água mineral para que a gente conseguisse enfrentar, em conjunto com a população, em conjunto com o Poder Executivo, todas as questões que houveram na Baixada Fluminense. Estamos fazendo investimentos, deputado Jari, e investimentos muito importantes para a Baixada Fluminense. Para que haja esclarecimento, nós fizemos melhorias que impactaram praticamente 50% de toda a Baixada Fluminense. A gente impactou 1,7 milhões de pessoas com novas ligações de água. A gente implantou 367 quilômetros de redes para melhorar o fornecimento. Só na Baixada Fluminense fizemos investimento de 37 novas estações de bombeamento. Dez delas, nesse ano, foram feitas em São João do Meriti. Estive com o deputado Léo Vieira, em janeiro do ano passado, em visita a uma comunidade importante de São João do Meriti, que carecia de uma bomba que foi instalada. O próprio deputado Léo Vieira esteve lá no local. Só posso mandar nosso amigo deputado Renato Machado. Por favor, Renato, seja bem-vindo. Muito prazer. Por favor, pode continuar. E, nessa oportunidade, nós anunciamos, em janeiro do ano passado, esse investimento de dez novas bombas. Essas dez novas bombas melhoraram substancialmente, especificamente falando de São João do Meriti, o abastecimento de São João do Meriti. As respostas que nós temos dado tendo em vista o nível de problemas que a gente enfrentou no verão relativos a essas paralisações, devidos aos eventos extremos, como chuva, vento, enchentes, foram muito rápidas. E nós estávamos preparados, estamos preparados para esse tipo de evento. Tanto é que a gente conseguiu abastecer a população, mesmo que precariamente com os caminhões-pipa, e abastecemos, tivemos a resposta rápida, tão logo a água tivesse disponível para a gente abastecer, nós fomos e distribuímos a água com os nossos sistemas de abastecimento de bombas que a gente vem instalando. É claro que esse investimento será feito durante anos, a gente tem 35 anos de concessão, é uma concessão onde, no final, ela é devolvida para o poder concedente. E, nesse quesito, em São João do Meriti, a gente tem um investimento previsto para os primeiros cinco anos, de R$ 90 milhões. Então, está sendo feito esse investimento. Tem previsto para novos próximos passos, para esse ano de 2024, mais 10 bombas que serão instaladas. O senhor sabe, são cerca de 50 morros em São João do Meriti. E a gente tem tido uma recuperação muito importante de todo o equipamento que tinha instalado lá, que são mais ou menos umas 40 bombas que já haviam quando a gente chegou. Então, é um sistema muito importante, estava muito degradado, a gente teve bastante trabalho para recuperar, mas a gente está dentro das nossas expectativas, mas a gente tem muito o que melhorar ainda, deputado. Bom dia, deputado. Bom dia. Só para complementar, tudo bem? Não obstante tudo isso que a gente fez, é importante lembrar essas novas 10 bombas que a gente está programando, e uma delas chama a atenção para a gente que nos deixou muito desconfortáveis, que é a Vila do Teles. Então, hoje a gente concluiu... O deputado está pedindo para o senhor se identificar, por favor. Sim, Valandrade. Tudo bom, deputado? Sou diretor-superintendente da Águas do Rio. Diretor-superintendente da Águas do Rio. Então, não obstante isso, a gente ainda tem um programa durante o ano de mais 10 bombas lá em São João do Meriti, sendo que um local que incomodou bastante a gente foi o Vila do Teles, que a gente sabe que a gente acabou atrasando um pouco essa implantação, essa bomba está instalada. Nós estamos agora só com o apoio, inclusive, da Light, de fazer a energização, mas ela já está pronta, colocada. Então, é um ponto que chamou a atenção para a gente, que a gente gostaria que ela estivesse dentro das 10 primeiras, pela necessidade que a gente identificou no local, mas hoje ela está instalada. Então, só para registrar que, além dela, durante o ano ainda vem mais 10 a serem colocadas. Era isso. Deputado Léo Vieira, quer ponderar sobre São João do Meriti? Bom dia, bom dia, presidente Jara, bom dia, Renato Machado, bom dia a todos que estão presentes. Eu quero ouvir se a gente consegue ser bem objetivo para a gente poder, de alguma forma, juntando todas as pessoas que estão aqui representando, seja a Genersa, seja a Águas do Rio, seja a Light, para que a gente possa esclarecer para a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense e da minha cidade, São João do Meriti, onde eu moro, porque, realmente, a situação que nós estamos vivendo, e, nesse ano, o ano passado foi muito difícil, mas, esse ano, eu achei que a gente ia ter menos problemas no abastecimento de água, mas a coisa ficou pior. E eu tenho entrado em contato com Águas do Rio, tenho entrado em contato também com a Light, e, cada hora, é uma situação diferente. Nós nunca tivemos tanta interrupção do abastecimento de água como em janeiro desse ano. Nunca tivemos. E aí, a gente precisa ter o entendimento do que está acontecendo, porque é muito difícil você ficar sem água em qualquer momento do ano, em qualquer período, e, ainda mais, no verão, onde você precisa se higienizar, você precisa beber água, água é sobrevivência. E, em São João do Meriti, como já havia falado, nós somos, realmente, 56 morros, nós temos problemas de gravidade, mas a situação vem piorando. E eu recebo, como eu moro na cidade, todos os dias eu tenho o meu vizinho, tenho lá o morador da cidade, em diversos bairros, fazendo as reclamações com relação ao abastecimento de água. Agora mesmo recebi uma mensagem de uma moradora de Tomaizinho, é um bairro de São João do Meriti, que não tem água, mas Águas do Rio foi lá cerca de um mês, até o segundo, que é o morador que falou, colocou os hidrômetros. Ela colocou os hidrômetros, mas isso não colocou a água. Então, é uma situação, realmente, para o morador que está sem água, eu tenho certeza que ninguém aqui consegue ficar sem água 10, 15, 20 dias. Esse morador, Léo, está 15 dias sem água? No caso dela, são nove dias. Então, Águas do Rio, nós precisamos sair daqui hoje com uma solução para a população de São João do Meriti e outros municípios, conforme eu falei. Miracema, Nova Iguaçu, porque é inadmissível. Nove dias sem água? Poxa, então, é o Léo. É, e o que acontece? Eu tenho falado com os representantes e uma hora é um problema de chuva, outra hora é um problema de energia, outra hora é um problema de abastecimento, mesmo de fornecimento da CEDAI, por isso que eu, inclusive, pedi a CEDAI para estar aqui, porque cada hora é um problema diferente e é a população na ponta que fica sem saber, na verdade, de onde surge o problema, que a água não chega nas torneiras dos moradores da minha cidade. Então, eu quero aqui hoje sair aqui com esclarecimento de todas as pessoas que estão representando esses órgãos, porque é muito difícil. A gente está na ponta, toda hora é uma ligação diferente falando do abastecimento de água. Então, está aqui a Genesa, que tem a obrigação de fiscalizar a concessão e o abastecimento de água. Eu quero perguntar à Genesa, doutor Rafael, o que a Genesa tem feito em relação a essas questões que chegam, eu tenho certeza, que além de chegar para mim, deve chegar também para a agência, na fiscalização, para entender se o problema é da Águas do Rio, se o problema é da CEDAI ou se o problema é da Light. Porque juntou tudo e cada um tem um problema numa hora. Mas nunca nós tivemos tanta interrupção Jare como em janeiro desse ano. Foi uma coisa assim, absurda. É um desgasto muito grande e a gente toda hora ali na ponta tendo que dar satisfação à população porque ficar, como eu falei, ficar sem água é um negócio fora do comum. Então, eu gostaria de perguntar primeiro à Genesa, o que ela tem feito em relação a essas questões do abastecimento de água ao povo de São João de Miriti, da Baixada Fluminense e também do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Bom dia a todos, bom dia, presidente Jaria, deputado Elvieira, deputado Renato. Mais uma vez, sempre uma honra estar aqui podendo prestar esses esclarecimentos à população e aos representantes do povo. Deputado Léo, a sua indignação, a sua angústia também tem sido o nosso objetivo, que é realmente criar um diferencial para a Baixada Fluminense, não só São João de Miriti, mas outros municípios. A gente tem visto problemas similares em Nova Iguaçu, em Magéa, em outras áreas. A gente tem outros representantes que também nos procuram com a mesma insatisfação e os mesmos questionamentos. E, realmente, o senhor tocou num ponto muito importante e que também está sendo objeto de uma atenção nossa. Porque, no ano passado, principalmente, realmente se trouxe que diversos problemas estavam sendo ocasionados pela falta de energia que impactava na geração das bombas e, por isso, prejudicava o abastecimento. Então, tudo isso está sendo objeto de processos que a gente está tentando identificar. fizemos reuniões com a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Então, a gente já tem um grupo de trabalho realmente para tentar entender o que está acontecendo, até onde é possível se ter alguma medida mitigatória. E está aqui o presidente da SEDAI, que tem também conhecimento profundo da situação, esteve conosco também nas reuniões em que a gente tem debatido o assunto. E a gente tem feito o quê? Cobrado isso. Então, criamos lá um grupo que busca dar uma atenção especial à Baixada Fluminense. A gente tem aqui, com a nossa ouvidora, foram aproximadamente 308, 309 ocorrências, especificamente, São João de Meritir. e as equipes estiveram no local e, nessa ida, o problema foi solucionado. A gente teve a solução do problema, obviamente, em contato com a concessionária e o Robson, que está aqui, que é o gerente da Cuma do Tempo, também tem uma missão especial, que é entender o que está acontecendo na Baixada Fluminense e o que nós... Ainda que não... O que vocês identificaram até agora? A gente tem um processo aberto que diz que, quando a gente pede as informações, foi por falta de algumas situações, foi realmente a falta de energia elétrica que ocasionou o desabastecimento. Então, a gente tem intermitências que são passadas para a gente. A gente não tem... A gente trabalha com as informações que nos chegam. Essas informações que chegaram, a gente tem processos apuratórios para isso e que as informações que estão sendo vindas seja da concessionária, seja da CEDAI, é nesse sentido. Então, a gente está tentando identificar até que ponto isso procede ou não. Tanto que, muitas das vezes, a nossa gerência vai ao local para tentar identificar. Outras situações acontecem por um rompimento de uma adutora que requer a paralisação para poder fazer o reparo. Mas essas questões que são pela falta de energia que estão... A gente está tentando ver como, junto com a secretaria, como isso é solucionável. Doutor Rafael, desculpe interromper. Você está dizendo que a Águas do Rio, o Concessionário Águas do Rio, mais da CEDAI, informa para a Genesa que a falta de água em São João de Meriti é a falta de energia? Não especificamente em São João de Meriti. Em algumas situações, é por conta disso. Então, Léo, é light annual em São João de Meriti. depois eu quero que você terminar de concluir a sua fala. Eu quero ouvir a light para a gente poder entrar no entendimento e ver onde está realmente a dificuldade de falta de água. Porque é inadmissível. Águas do Rio fala para a Genesa que a questão é a falta de energia. Essa dá em forma também. Então, vamos ouvir a light para poder entender direitinho o que está acontecendo. Pode concluir a sua fala. Então, é nesse sentido que a gente está tentando criar da mesma forma que o deputado Léo Vieira falou. Eu acho que tem que ter uma solução porque, senão, fica sempre aquela coisa que não é culpa minha, é culpa do outro, não é culpa do outro, é culpa daquele. Eu acho que, realmente, a fala dele foi precisa no sentido de ter uma solução para isso. Então, o que a gente tem que entender é até onde. E o Robson está com essa função de identificar se, seja sedais, seja concessionários, estão preparados, inclusive, para problemas técnicos ocasionados por falta de energia. Então, essa é uma função, isso é uma atribuição nossa que está sendo verificada e tem um processo para isso. Agora, se a coisa ultrapassa esse mínimo que é exigido, aí tudo bem, pode até entrar em questões de força maior, caso for tudo. Mas o que a gente está fazendo é verificar se problemas que existem são conhecidos, que já são conhecidos, da mesma forma que chuvas. Ninguém pode dizer que chuva é uma coisa nova, a gente sabe, a gente está verificando o que está sendo feito exatamente para mitigar quando esses problemas acontecem. É o que a gente está fazendo. Doutor Rafael, as chuvas de verão, todo ano, até minha filha, 15 anos, tem uma criança que sabe que todo verão chove muito. Aí, todo verão, para-se o Guandu por conta das fortes chuvas, você não tem nenhum outro caminho a não ser a fechar o Guandu e para todo abastecimento de água. O que a Genesa tem feito em relação à SEDAI para cobrar uma solução de vez, porque a gente sabe, passa ano, entra ano e não temos solução nenhuma em relação a isso. Choveu, para-se o Guandu e para-se todo abastecimento de água. o que a Genesa tem feito em relação a esse ponto específico que o senhor acabou de citar, inclusive? Então, deputado, como eu disse, o que acaba acontecendo é que, quando tem esse nível acima do normal de chuvas, acaba que a qualidade da água fica acima daquela que é permitida a distribuição. Então, o que a gente está fazendo e que é o processo que está ocorrendo junto à Câmara Técnica de Saneamento é verificar o que está sendo já programado, o que já está sendo implementado, o que está sendo programado para que esse problema não venha a acontecer ou que se acontecer, não com esse índice, nessa quantidade que acaba por paralisar. Então, esse processo a gente está identificando, a gente está tendo essas informações não só da CEDAI quanto também das concessionárias quando o problema diz respeito a elas. Presidente da CEDAI, o Aguinaldo Balom, o que a CEDAI está fazendo para solucionar esse problema que é um problema recorrente, que é um problema periódico, todo ano a mesma coisa, choveu, para-se o guandu. O que a CEDAI efetivamente está fazendo para poder resolver esse problema para que o ano que vem, por exemplo, chegue a chuva de verão e a gente, o cidadão do Estado do Rio de Janeiro possa, mesmo com as chuvas, ter o abastecimento periódico funcionando. A CEDAI, por favor, Aguinaldo. Está lá, o que deu o microfone? Eduardo, por favor, o microfone para chegar lá no Aguinaldo, presidente da CEDAI, diretor-presidente. Bom dia, bom dia, deputados, bom dia, deputado Renato, bom dia, deputado Jari, bom dia, Léo, bom dia aos demais presentes. A CEDAI, ela vem constantemente, desde o processo de concessão de serviços, investindo em reformas do guandu para que ele se torne cada vez mais resiliente às condições climáticas e também aos problemas de intermitência de energia. Nós fizemos e estamos num processo de reforma de todos os filtros, de reforma dos decantadores, o que permite ao sistema ele trabalhar mesmo em condições de maior pressão. O nosso processo de preparação da empresa para os eventos de verão, com reforma de motores, com reforma dos motores, tanto de captação de água bruta quanto de água, de adução de água tratada, nos últimos quatro anos nós operamos, foi a primeira vez em que a gente conseguiu operar com todos os motores funcionando sem ter nenhum problema no sistema produtivo. O que acontece quando você tem uma chuva com muito volume de água, ele impossibilita o tratamento da própria água em razão da qualidade da água bruta. Então, por mais que a empresa possa ter uma resiliência nas condições de tratamento, é prejudicial, pode-se comprometer a qualidade da água fornecida para a população, porque o adicionamento de produto químico e o tratamento fica comprometido em razão da qualidade. Então, quando a gente tem um volume muito grande, e não é qualquer chuva, tem, neste evento, no mês de janeiro, por exemplo, teve um dia que a estação do Guanduelo precisou ficar parada algumas horas para que a gente tivesse condições de voltar à normalidade do tratamento. Mas, retirado um ou outro dia, que a gente tem uma condição climática diversa, os demais dias a empresa produz a quantidade de água, a gente tem uma quantidade contratada junto às concessionárias em um volume, nós estamos entregando hoje, na média, 120% além desse volume contratado. Ou seja, o sistema está entregando, na média, um volume maior do que aquele que, inclusive, o sistema todo está preparado para fornecer. Então, a gente vem num estresse, especialmente no verão, de entregar uma quantidade cada vez maior para que não haja desabastecimento por parte das concessionárias. além dessas medidas de reforma do sistema Guandu, nós estamos também implementando na fase de construção do novo Guandu, que será um novo sistema. A fase de obras é de três anos e aí a gente espera, ao término desse prazo, entregar para a população o novo Guandu, que vai produzir mais 12 mil litros por segundo numa primeira etapa e, numa segunda etapa, mais 12 mil litros por segundo, também adicionando 24 mil litros por segundo para abastecer especialmente a população da Baixada. Mas são medidas que, como a gente está dizendo, são planejadas e elas vão sendo implementadas ao longo do tempo. Também deve contribuir para o sistema todas as obras de esgotamento sanitário e tratamento dos efluentes do Rio Guandu e do próprio Guandu na medida em que houver investimento e esses investimentos forem realizados por parte das concessionárias. Isso vai contribuir para que a água bruta venha em melhor qualidade e aí, nesses períodos de chuva, a gente também tenha uma condição de captação melhor. Presidente, Aguinaldo Balon, qual foi ou quais foram os motivos para tanta interrupção nos últimos dois meses com relação ao abastecimento entre a produção de água no Guandu? Com relação à produção, ela está basicamente vinculada à quantidade e volumetria de chuvas, porque o mês de janeiro no Rio de Janeiro foi bastante adverso comparativamente aos períodos anteriores. E, como eu disse, o sistema, ele, até por segurança da população, não é possível tratar a água em um volume grande com uma turbidez muito alta, porque a gente compromete a segurança da qualidade da água fornecida para a população lá na ponta. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, no mês de janeiro, eu pedi para levantar os dados aqui, salvo engano, foi um ou dois dias em que a gente precisou parar algumas horas o sistema até que voltasse à normalidade da captação. Não creio que estes eventos isoladamente possam, por exemplo, comprometer uma cidade ou um bairro com ausência de fornecimento por nove dias. Então, este evento isolado não justifica a falta de fornecimento em algumas regiões da região metropolitana por tanto tempo. Então, a gente precisa separar um pouco o que é um problema específico, tanto é que a reclamação na Zona Sul, nós não temos essa reclamação constante de que falta água por conta de um evento de paralisação da produção do sistema. Então, a gente precisava entender um pouco melhor esses eventos mais extremos de falta de água em algumas localidades para entender qual é o sistema de produção e se está conectado ou não a uma paralisação específica por conta da captação. o presidente Aguinaldo Balor. Logicamente, todo cidadão do Estado do Rio de Janeiro, ele não pode ser nenhum morador, deve ser preterido e nem ser prestigiado. Todos têm que ter o direito à água, tanto o morador da Zona Sul quanto o morador da Baixada Fluminense. E o morador da Baixada Fluminense, infelizmente, ele é o maior penalizado com relação ao abastecimento de água, inclusive nesse período, que agora nós temos, nós saímos da distribuição de água feita pela CEDAR e hoje é feita por uma empresa privada chamada Águas do Rio, principalmente na região metropolitana e Baixada Fluminense. Então, a gente acreditava que esse problema, logicamente, iria ser resolvido porque uma empresa privada, ela tem muito mais condição de dar celeridade ao seu processo de contratação do que propriamente uma empresa pública, que no caso da CEDAR, que é uma empresa mista. E, pergunto ao senhor, logicamente, o morador da Zona Sul, se faltar água lá, como falta em São João de Miriti, ele vai para a rua, ele faz manifestação e tem resultado rápido, porque dá muito mais visibilidade. E nós, na Baixada Fluminense, infelizmente, não temos essa visibilidade. quando fecha uma rua em São João de Miriti, não tem a mesma repercussão quando se fecha uma rua na Zona Sul. Então, eu gostaria de fazer, repetir a pergunta, o que a CEDAR, então, está fazendo para que, o ano que vem, que venham as chuvas, qual é a ação efetiva que a CEDAR está fazendo hoje para que, no próximo verão, não aconteça tanta interrupção como vem acontecendo no verão de 2024? Bom, deputado, como a gente mencionou, a CEDAR vem constantemente fazendo as reformas no sistema para que ele possa estar em melhores condições operacionais. Agora, existe uma questão estrutural do sistema com relação, ainda que a gente conclua todas as melhorias, em algum momento, em função da turbidez da água, em razão de eventos climáticos extremos, é muito provavelmente que a gente tenha a necessidade de alguma interrupção no sistema. Presidente Agnaldo, só um minutinho, deixa eu chamar a deputada Célia Jordão para compor a mesa conosco, por favor, Célia. Seja bem-vinda. Por favor. Ah, é? Então, agradecemos a presença, tá, deputado? Por favor, Agnaldo. Então, todas as adequações do Guandu que estão sendo feitas, ainda assim, a gente pode ter eventos climáticos extremos que demandem a interrupção do sistema. Mas gostaria, mais uma vez, de... Mas não tem nenhuma solução para que, o ano que vem, a gente venha a ter menos interrupção como houve nesse ano? O que a gente precisa compreender é que, hoje, climaticamente, o mundo e as cidades, especialmente as com maior adensamento urbano, a gente está vivendo uma nova fase em que há eventos climáticos extremos, é só a gente acompanhar na mídia e acompanhar o que vem acontecendo não só no Brasil, mas como no resto do mundo. E essas condições extremas a gente não tem como mensurar quais serão no próximo ano. O que nós estamos preparando é, cada vez mais, o sistema, dentro da magnitude que ele tem, nós estamos falando de um sistema, um maior sistema de produção e de tratamento de água unitário do mundo. Então, é um sistema gigantesco que é complexo, trabalha hoje no seu limite máximo por conta da demanda da população e é por isso que está sendo construído o novo Guandu. E, mesmo dentro desse estresse máximo, todo o planejamento da empresa é para que não haja, do ponto de vista técnico, operacional do sistema, nenhuma paralisação que seja em decorrência de um problema operacional. Agora, se a água, se a gente, se a empresa, ao captar a água, essa água não está em condições, em razão de uma volumetria muito grande, o que a gente pode é, com as medidas que estão sendo feitas, aumentar a quantidade de tratamento da água, mesmo em condições adversas. Mas, a depender da condição adversa, essa é uma condição que não, no próximo verão, se houver novas chuvas ou em uma intensidade maior, talvez o sistema ainda tenha que ser interrompido. E, talvez, a solução definitiva seja o término da construção do novo Guandu, que aí a gente vai ter uma quantidade de produção de água em volume maior, dedicada à Baixada Fluminense. Aguinaldo, quanto à construção, tem algum projeto? Tem alguma coisa para isso? A gente está em andamento, a gente está na fase de terraplanagem, construção do reservatório Mirapicu, e estamos com a licitação para a construção do sistema na praça. O prazo de obras, como eu disse anteriormente, é de 36 meses, e a gente espera que a gente tenha condições de concluir a obra e entregar ela dentro do prazo que está divulgado agora à imprensa. Águas do Rio. A CEDAI, através do presidente Balon, fala que a distribuição de água, ela tem sido o suficiente para abastecer a região metropolitana, Baixada Fluminense e a minha cidade, São João de Miriti. Pergunta que eu faço, o volume de água que a CEDAI está disponibilizando para a Baixada Fluminense e para São João de Miriti, é o suficiente para abastecer toda a cidade e toda a região? Eu posso garantir que a gente está distribuindo todo o volume de água que a gente recebe. E eu queria aproveitar, estava ali projetado, se pudesse colocar, corroborando com o que o presidente da CEDAI falou, esse mês de janeiro nós tivemos quase o dobro da quantidade de chuva do mês de janeiro do ano passado. Então, realmente, foi um mês de janeiro sofrido para todo mundo, todas as concessionárias que estão aqui e as que não estão. Uma coisa também que é importante da gente lembrar... Doutor Simval, a pergunta é específica, a quantidade, o volume de água que está chegando para abastecer a região Baixada Fluminense, São João de Miriti, está sendo suficiente para abastecer toda a região e a cidade? O volume de água que a CEDAI manda para vocês? Então, o que eu estou colocando para o senhor é o seguinte, a quantidade que a gente recebe é totalmente distribuída. O que a gente tem feito hoje... Mas, Simval, a pergunta é simples, ele está perguntando se o fornecimento de água da CEDAI para a Águas do Rio é suficiente, o volume de água é suficiente, é isso, é sim ou não? Não tem mais o que... Em condições normais, é suficiente, sim. Em condições normais. Quando deixa de ser normal? Vamos lá, isso que eu estava explicando. A gente teve o dobro de chuva esse ano, isso não afetou só a gente, isso afetou a CEDAI, afetou a Light, afetou todas as concessionárias. A gente teve, esse mês de janeiro, só para você entender, um aumento de 81% nas horas paradas de fornecimento. Porque duas, o presidente da CEDAI já citou, duas foram paradas total, uma por questão de qualidade e a outra por uma questão elétrica na elevatória da Água Bruta. Então, nós tivemos, somente em janeiro, 117 horas de não fornecimento em São João do Meriti, na região de São João do Meriti. A chuva em São João do Meriti, para vocês terem uma ideia, ela foi mais do que o dobro nesse mês de janeiro em relação ao mês passado. Além dos problemas que atingiram a CEDAI e essas interrupções de funcionamento, nós tivemos um aumento de 256% de eventos de energia. O que é importante a gente explicar é que, quando a gente tem uma paralisação no fornecimento, na origem da água, essa recomposição no final da linha não se dá de maneira imediata. Primeiro, você tem um tempo para recompor isso. E, segundo, toda vez que a gente tem uma parada como essa, você tem problemas nas adutoras, inclusive em áreas que não necessariamente passam pela nossa área. Vou dar uma explicação só hoje. Sr. Simvaldo, deixa a gente avançar na reunião, porque a gente precisa de sair daqui com uma solução. Só para concluir. A gente já sabe o argumento da Água do Rio, mas só para o Léo avançar, Léo, com relação ao fornecimento de água, ele disse que é... O que eu gostaria de pedir, presidente? Pede um relatório nos últimos meses do volume de água que a CEDAI está distribuindo para Águas do Rio, abastecer a região Baixada Fluminense, esse é um jone militi, para ver a gente fazer aí uma... O deputado Léo Veira, eu, no meu entendimento, eu acho que a água deve ser suficiente. Sabe por quê? O diretor está ali, o presidente da CEDAI, o Agnaldo Balon. A Constitucionária Águas do Rio parece que, ao comprar água da CEDAI, está tendo desconto de 22%. Procede isso? Ao comprar água da CEDAI? A CEDAI está dando desconto de 22%. Só voltando em relação à volumetria de água, é importante a gente trazer um outro elemento aqui, que é o IRE, que é o CSFA, que é o Conselho... Agnaldo, diretor-presidente, eu fiz uma pergunta. Sim, já vou chegar a ela. Só complementando a pergunta anterior sobre o volume de água e a destinação da água a cada cidade e região da região metropolitana. O CSFA determina, dentro do macrosistema, a quantidade de água que vai ser distribuída, tanto para as três concessionárias e dentro da região de atuação de cada concessionária, como é que vai se dar essa distribuição por elas em seus blocos. Então, a entrega da água que a CEDAI faz vai para esse comitê e o comitê define quais são a volumetria que vai ser distribuída em cada região. Então, quando a gente faz uma pergunta do volume é suficiente, ele precisa ser dimensionado dentro desse contexto de como é essa macro-distribuição para toda a região metropolitana, que inclui capital e todos os municípios da Baixada. Diretor, eu fiz uma pergunta e não respondeu a minha pergunta. E em relação a... O valor que está sendo pago hoje pela concessionária Agos do Rio, a CEDAI, a CEDAI está repassando a água com desconto de 22% pagos do Rio? Então, não é desconto. A resposta objetiva é não tem desconto. Tem o quê? Tem um diferimento de pagamento que está sendo, situação hoje que está sendo mediada por parte da Genesa, verificando qual a quantidade de pessoas que estão em tarifa social, porque há um reclamo da Águas do Rio de que, ao assumir a operação, a quantidade de pessoas em tarifa social era de 5%, informada em licitação era de até 5%, a realidade é de que se encontra algo em torno entre 18%, que é o que vem sendo alegado pela Águas do Rio, o que causa um desequilíbrio imediato dentro da operação do sistema. Foi requerido um diferimento até que, dentro da Genesa, seja discutido o assunto se, de fato, são 18%, 12%, 15% a quantidade de usuários que estão incluídos em tarifa social. Então, a CEDAI está fazendo um diferimento com o compromisso da Águas do Rio. Assim que a Genesa reequilibrar o contrato ou não, voltar ao pagamento normal e restituir esse diferimento feito pela CEDAI. Esse diferimento, diferimento, você está dizendo, é 18% na sua fala? É isso? Não. O alegado por parte da Águas do Rio, em relação ao que é executado como tarifa social, seria uma obrigatoriedade da concessionária arcar com até 5% de todos os fornecimentos que ela faz, até 5% em tarifa social. O alegado é que hoje eles atendem 18% da população no Bloco 4 com tarifa social. E aí, saindo de 5% para 18%, a tarifa social significa que o preço da água fornecido para a população lá na ponta ela é paga metade do que é pago para a CEDAI hoje, ou seja, a CEDAI entrega a água num valor e esta água é entregue para o usuário com 50% de desconto, ou seja, a concessionária compra num valor e repassa para o usuário final com 50% de desconto. Isso, quando você aumenta de 5% para 18%, impacta diretamente no contrato da concessionária. É esse o alegado. A verificação que está sendo feita na Genersa é se o percentual de usuários em tarifa social de fato é de 18% ou não, ou se é menor, se as condições de alocação dessas pessoas em tarifa social está correta ou não está correta em relação à base cadastral e verificando esses números para compreender se de fato tem um desequilíbrio e esse desequilíbrio qual é o tamanho dele. Enquanto isso, tenho esse diferimento de pagamento no valor de 22% com o compromisso da concessionária em restituir a empresa sobre esses valores. Deputado Léo Vieira, deputado Renato Machado. Deixa eu só... Só para concluir aqui, Léo. É inadmissível que hoje Águas do Rio está comprando a água com 22%, Léo, menos do valor que pagava e faltando água conforme foi faltando na Baixada Fluminense. Águas do Rio, por favor, não pode. Vocês estão comprando no menor preço? Por que não repassa para a população também no menor preço, já que vocês estão comprando a água no menor preço? Repassa para a população, ué. A população paga, a conta chega e não tem água, Léo. É um absurdo, Renato. Isso aí é inadmissível. Então, a gente precisa, Léo. Eu estou... Eu quero aqui aproveitar o ensejo... Deixa eu só insistir aqui no volume de água. Por favor. Eu queria saber, então, o presidente Aguinaldo Balom, se o critério para o volume de água, o critério usado para a distribuição da CEDAI, é o mesmo critério usado para a Baixada Fluminense e para o morador da Zona Sul? Eu aqui não estou aqui contra morador nem da Zona Sul. Eu tenho certeza que o morador da Zona Sul não está contra o morador da Baixada. Mas, o critério usado para a distribuição, não é o volume, o critério é o mesmo usado para o volume de água do morador que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, é o mesmo usado para o morador da Baixada Fluminense? Veja, o CSFA é um órgão constituído por todas as concessionárias, a Genersa, IRM e Casa Civil, e CEDAI também. Então, é um conselho, uma comissão... Não, eu estou falando de critério. O critério é definido por esse comitê. Eu não posso responder pelo... Então, convoca todos eles. Eu não consigo te responder aqui, deputado. A Genersa pode colaborar na tua pergunta. Mas não responde porque não sabe ou porque não pode? Não, eu não respondo A Genersa tem a obrigação de saber. A Genersa tem a obrigação de saber. Por favor, o microfone para a Genersa ali, por favor. Tem a obrigação de saber. vou passar a palavra para o Robson, que acompanha o... Está bom. Por favor. Então, com relação a essa questão de volume de água, o próprio contrato de concessão estabelece um take-or-pay. Nos três primeiros anos, o valor a ser distribuído para cada concessionária já está definido. Está certo? Não, não é essa a pergunta, doutor Robson. Não. A pergunta é, o critério para o volume de água é o mesmo critério que a distribuição de água feita pela SEDAI, as concessionárias? É o mesmo critério para o morador da Zona Sul do Rio de Janeiro? É o mesmo critério para o morador da Baixada Fluminense de São João de Menti? O critério estabelecido é o mesmo? Então, o critério foi estabelecido lá atrás quando da modelagem do contrato. Mas é o mesmo, Robson? Sim ou não? Sim. O critério é o mesmo? É o mesmo. É isso? É sim. Então, pede, por favor, também na comissão, uma auditoria pede uma auditoria aqui da Assembleia Relativa para saber se o critério realmente estabelecido como o doutor Robson está afirmando da Genesa. Sim. Se o critério estabelecido para o volume de água distribuído pela SEDAI às concessionárias é o mesmo critério estabelecido para o morador do Rio de Janeiro da Zona Sul e para o morador da Baixada Fluminense. O critério, o senhor está afirmando o critério é o mesmo? É contratual, é. É o mesmo. É o mesmo. É exatamente. É para ser o mesmo. Exato. E pede a auditoria para saber se o volume de água está chegando nessa zona de Miriti é exatamente compatível com o que está indo para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos solicitar, com certeza. Aproveitando a Genesa que está com a fala, a Genesa tem a ciência que a Águas do Rio está pagando menos no valor da água para a SEDAI? Presidente, esse processo, ele já tem um tempo, tramitou lá conosco, e está aqui do meu lado o procurador Marcos Vinícius Barbosa, procurador-geral da Genesa, procurador do Estado de carreira, e que a relação SEDAI com concessionária foi uma relação entre elas. O que cabe a gente... A Genesa, então, desconhece. Então, o caso do Rio está comprando a água... Não, não, não é desconhecimento. Não é desconhecimento. Não tem uma relação regulatória. Mas a minha pergunta, doutor Rafael, a Genesa tem ciência disso? Tem ciência. Ah, então é isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Então, a Genesa tem ciência que a Águas do Rio está comprando a Águas do CEDAI por preço, com desconto de 22%. É uma relação... Uma relação... Não repassa para a população, Segundo o presidente da CEDAI, segundo o presidente da CEDAI, a Águas do Rio repassa. Então, antes, para o consumidor. Não, 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 de jeito nenhum. Segundo ele falou. Não repassa, não. Não repassa. Não repassa. É minha equipe que está acompanhando de perto. Equipe técnica que está acompanhando de perto e não repassa. A não ser... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Jair. Por favor. Para poder corroborar. Assim, quando foi licitada, por exemplo, a concessão que a Águas do Rio ganhou, essa concessão, a CEDAI já não tinha um planejamento daquilo que era tarifa social? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Quando eles ganharam esse objeto licitatório, eles já não tinham ciência que tinha 18% ou 22% da população que tinha tarifa social? Isso, então, já não tinha que estar previsto no ato da concessão? Por que agora a CEDAI tem que dar um desconto de 22%? E a CEDAI é a única que tem hoje renda para o Estado do Rio de Janeiro, porque a Genesa, na verdade, a Água do Rio hoje já é uma empresa privada, então ela já não contribui mais com a arrecadação para o Estado. O que contribui hoje é a CEDAI, que é detentora da água. Aí ela pega, se apresenta uma dívida que, teoricamente, já era para se saber e ter ciência, já que a CEDAI, por tantos anos, fez gestão da água do Estado do Rio de Janeiro, será que a CEDAI não tinha esse controle sobre qual era o contativo percentual de tarifa social? E aí a gente deixa de arrecadar agora e isso não é prestado conta? Quer dizer, agora a CEDAI pode dar o desconto que quiser, o Rio deixa de arrecadar e a gente fica nessa situação? E o contribuinte, que é o cidadão principal a ser beneficiado com esse desconto, ele não tem esse resultado? Então, eu queria que você pudesse responder essa pergunta. Diretor-presidente, Agnaldo Balon, com a palavra, por favor, a pergunta do deputado Renato Mastel. Então, na modelagem, quem fez a modelagem e a condução do processo de licitação foi o governo do Estado, contratado o BNDES através das suas consultorias e, a partir das informações disponíveis pela CEDAI, eles modelaram e estabeleceram ali qual era o índice de tarifa social que era executado pela CEDAI naquele momento anterior à concessão. O que está sendo apurado neste momento na Genersa é exatamente essa diferença entre o que a CEDAI executou até o momento de transferência do contrato, que era executado 5%, e os 18% que estão sendo alegados agora por parte da concessionária, verificando base cadastral, a quantidade de usuários que efetivamente recebem água com desconto ou que, de fato, têm a tarifa social aplicada na sua conta de água. E aí, o trabalho que a Genersa vem fazendo através dos seus órgãos internos, da FIP, que é uma consultoria que faz auditoria dos procedimentos, é a checagem do porquê essa diferença entre a base cadastral que a CEDAI tinha e aplicava e a base cadastral hoje apontada pela Águas do Rio. Se a Águas do Rio fornece com desconto a água, se ela atende 18% de toda a base de clientes dela, de todo o fornecimento com desconto para 18%, sim, ela está fornecendo a água a 18% de todos os usuários com desconto, fornecendo a água com 50% de desconto daquele valor que ela paga para a CEDAI. Então, de fato, ela provavelmente esteja fornecendo essa água à... Diretor, e aplicando esse desconto a essa parcela da população. Diretor Agnaldo Malon, a minha equipe chegou a 20%, você está falando 18%, mas você diz que a Águas do Rio repassa para a população. É que 18% da população está beneficiada com tarifa social segundo o argumento da concessionária. Mas, olha, a minha pergunta é assim, além da Águas do Rio, as outras concessionárias, Rio+, e as outras também têm o desconto? Rio+, foi o último bloco a ser licitado. A Iguar, deixa eu só concluir, deputado, por favor, quando a Rio+, ela foi a última concessionária a ter o bloco licitado. Quando o edital, o primeiro edital foi para a rua, foi publicizado, todos os blocos estavam com essa regra de que 5% de tarifa social seria aplicado a todos. A Casa Civil, na hora que foi lançar novamente esse edital, esse bloco, porque ele não teve lance na primeira licitação, ela já colocou este novo bloco na praça com outro percentual de tarifa social de 12%. Então, já reconhecendo que havia um problema de base cadastral e de que o número de usuários em tarifa social era maior. Então, por exemplo, o bloco da Rio+, já está um pouco mais equalizado. O bloco 1, que é o bloco também da Águas do Rio, mas que não é baixada, em que o perfil de consumidor é diferente, esse índice não é igual ao da baixada. Então, a gente tem situações diferentes em blocos, cada concessionária, o período de contrato, cada concessionária assumiu em momentos diferentes. Algumas estão começando a alegar agora que, entre o volume, o que está contratualizado e o que está sendo aplicado, há diferenças e isso também está sendo apresentado para a Genersa para verificação também a partir dos mesmos critérios que estão sendo adotados com a Água do Rio. Aguinaldo Malonha, então, todas estão com desconto na compra de água junto à CEDAR? Não, porque a primeira que trouxe essa situação e a situação mais grave foi a Águas do Rio. As outras estão começando a fazer o levantamento dos seus números. O bloco da Rio+, já vinha equalizado, então, a gente imagina que esse pedido não aconteça imediatamente, mas me parece que a concessionária Iguá, no seu bloco, também já está formulando um pleito nesse mesmo sentido, mas ainda não chegou até o presidente. na fala do senhor, o senhor diz que no convênio assinado com desconto na venda de água para a Águas do Rio, ela tem que repassar para a população, segundo o senhor disse. E aqui, me parece que a Águas do Rio não está fazendo isso. Eu pergunto a Águas do Rio se está repassando esse desconto que está tendo na compra de água junto à CEDAR para a população. Foi muito feliz a descrição do presidente da CEDAR. Nesse momento, nós não temos um desconto, nós temos um deferimento de pagamento. Para mim, é desconto. Você está comprando com valor menor, é desconto. Mas vamos lá. E esse deferimento decorre justamente do aumento da percentagem da população que está recebendo a tarifa social. Portanto, esse valor está sendo repassado à população, sim, e especialmente à população que mais precisa. Porque, ao você pegar uma pessoa que não pagava a tarifa social e ela ser reconhecida na tarifa social, está, sim, sendo beneficiada dessa forma. Inclusive, é o seguinte, primeiramente, a população foi beneficiada, o que está sendo, o deferimento está sendo feito para análise de um processo em decorrência do aumento das pessoas que estão sendo beneficiadas pela tarifa social. Portanto, esse benefício já está sendo, sim, transferido, especialmente à população que mais necessita. Seu Sival, minha pergunta, esquece a tarifa social. Toda a população em geral, ela está repassando para a população esse desconto que você está ganhando dessa idade? Esquece a tarifa social. Minha pergunta é sim ou não? Está sendo repassado para as pessoas que precisam, que são aquelas que foram enquadradas na tarifa social. Só as que precisam, não são todas? Ao enquadrar mais gente na tarifa social, está, sim, repassando à sociedade esse benefício e mais no local correto às pessoas que precisam. Então, não são todas? Justamente, o benefício da tarifa social, o aumento da inclusão na tarifa social é que gera esse diferimento. Deputado Leoveiro, deputado Renato Machado. Está claro? compra água, o menor valor de 22% e passa só para aqueles que têm tarifa social, desconto. No meu entendimento, tem que passar para todos. Não, não foi isso, deputado. Só para esclarecer de novo, a gente, por passar para mais pessoas do que o previsto, é que está sendo feito esse estudo. portanto, esse benefício já está sendo dado e dado muito bem dado, porque está sendo dado justamente a camada da população que mais necessita. Mas não são todos. Mas todo o valor está sendo dado, repassado, só que repassado para as pessoas para ampliar a tarifa social. O que ele está dizendo, Jari, é que, na verdade, o desconto que a CEDAI dá de 22%, ele corresponde à despesa que eles têm com a tarifa social. Não é justo, você paga menos e não repassa para a população. Porque aí tem uma questão matemática, é uma questão matemática que ele está querendo dizer. É porque os 22% que a CEDAI repassa para ele, matematicamente, ele não consegue dar à população toda. Ele gasta esse dinheiro, é o que ele está dizendo, e aí nós temos que fiscalizar, é que ele gasta esses 22%, aumentando o número de pessoas de baixa classe social com a tarifa social. É isso que ele está dizendo. Tendo em vista, o Léo, São João de Miriti, ainda, quero aqui agradecer a Enio, a Light, importante você estar presente aqui na reunião, porque o presidente, o doutor Rafael de Genersa, relatou que tanto a CEDAI como a Águas do Rio informam a Genersa que a falta de água por falta de energia. Então, o que eu queria ouvir é a Light, já que lá é a Light no município de São João de Miriti, gostaria de ouvir a Light, para a gente entender e chegar a uma conclusão e resolver essa questão de falta de água na Baixada Fluminense. E... A Light. O que é a Light? a Ataliana. Eu queria, antes da Andréia falar, da Light, como se dá também, Andréia, como está essa articulação em relação Light, Águas do Rio, CEDAI, com relação com relação à prioridade nas questões que podem acontecer eventualmente de uma falta de luz, qual é o nível de prioridade que a Light se dá numa situação como essa para poder resolver o problema de abastecimento de água por falta de energia? Bom dia, deputados, todos presentes. A Light, como todas as empresas concessionárias de serviço, em janeiro desse ano, teve bastante ocorrência, realmente. A Light, já no ano passado, quando eu esteve aqui, ela fez grupo de WhatsApp com todas as empresas de saneamento, onde são colocadas as prioridades, as ocorrências, e nós damos total prioridade, principalmente as instalações de média tensão. a Light vem priorizando todas as demandas das águas do rio. Entendo que, em alguns casos, a gente pode ter realmente a falta de água em decorrência da falta de energia, mas não acredito que sejam 100% dos casos de motivo da falta de água. Mas, André, eu queria esclarecer como é feito quando Águas do Rio tem um problema de falta de abastecimento de água em decorrência da falta de energia. Vocês têm um grupo de trabalho para dar prioridade e qual é o nível de prioridade, o tempo de prioridade nessa questão de retomada do abastecimento de energia para que volte o abastecimento de água? Boa tarde a todos. Meu nome é Wilson, sou coordenador de serviços de rede da Baixada Fluminense. Nós criamos, como a André falou, nós temos um grupo de WhatsApp, é mais um canal aberto junto às empresas de saneamento. Então, a todo momento que ocorre uma falta de energia, além dos outros canais que a Light já mantém aberto, também tem o grupo de WhatsApp, inclusive estou com um aqui aberto, e a todo momento em que há essa falta de energia em alguma demanda que seja bomba ou que seja alguma estação da Águas do Rio, ela prontamente nos solicita por meio desse grupo para que seja mais acelerado e mais rápido esse restabelecimento. E a gente já liga, já linka esse canal direto com o nosso centro de operação, com as turmas de campo, as turmas que nós temos na Baixada Fluminense, e prioritariamente é atendida, a gente tem um tempo médio de atendimento como a Andrea falou, em janeiro a gente teve um, em janeiro e fevereiro a gente tem tido e um ano tem sido muito realmente agressivo para a gente em relação às nossas redes, teve-se um aumento da quantidade de faltas de energia por conta das intempéries dos eventos climáticos, mas apesar do aumento, a gente também trabalha com o time em contingência e a gente manteve um tempo médio de atendimento aproximado, muito aproximado ao que foi em 2023. Então, 2024, só para ter uma noção quando a Andrea falou, a gente tem um tempo médio de atendimento na rede de alta tensão entre duas horas e meia a quatro horas. Quando é uma rede de baixa tensão, essa hora ela pode se prolongar um pouco, vai uma média entre seis horas e seis horas e meia, mas não é excedente a isso. Como a Andrea disse, alguns fatos, algumas ocorrências de falta de água lá para os seus clientes pode ter sido em ocorrência de falta de energia, mas pontualmente, e assim, a gente tem um tempo muito rápido em relação ao que foi dito aqui de nove dias sem água, a gente tem um tempo de resposta bastante rápido em relação ao restabelecimento de fornecimento. e um dos canais que proporciona isso é esse grupo de WhatsApp. Eu tenho aqui um exemplo aqui do dia 15 do 1, que foi solicitado um atendimento de emergência, às 15h12, às 14h, em São João de Meriti, às 14h45, a gente estava já dando a resposta dizendo que o restabelecimento já estava normalizado e aí teve o ok do pessoal do Águas do Rio dizendo que estava ok, estava normalizado. No dia 21 do 1 também, a gente teve uma solicitação por eles às 13h13, e aí existem realmente alguns gaps, porque às vezes é uma bomba isolada e tal, e de repente o técnico deles não está lá prontamente, foi solicitado às 13h13 um restabelecimento por falta de energia e a gente respondeu que o fornecimento já havia sido normalizado às 10h30 da manhã. E aí eles deram ok dizendo que realmente mandaram o técnico lá e já estava normalizado. Então, assim, a gente trabalha muito em parceria, muito próximo, e sempre que nos é solicitado qualquer tipo de restabelecimento por falta de energia, a gente cria esse link que é através do grupo que agiliza o quanto antes o atendimento. Então, a Light está dizendo que não fica mais de que dois, três dias sem dar o suporte e voltar. falou em duas horas ali. Então, não, é onde eu quero chegar, porque, Léo, nove dias sem água, então não é culpa da Light. São João de Beriti. Concorda comigo? E, segundo o nosso presidente Aguinaldo Balão, também não é culpa da... É onde eu quero chegar. Então, assim... Então, o Jair, presidente, deixa eu... Águas do Rio, Tomaizinho hoje, nesse exato momento, está nove dias sem água. Nove dias? Bair de Tomaizinho. Nove dias? Nove dias. E aqui eu posso até especificar melhor o endereço que eu recebi hoje. Então, está bom. Sabe se tem energia lá, Léo? Tem energia? Tem energia? Bom, tem energia. Energia tem, não faltou nove dias. Tem energia lá em Tomaizinho? A Light sabe dizer se tem energia em Tomaizinho? Então, o bairro de Tomaizinho está sem água. E a pergunta, Vilar dos Teles, que é um bairro também central de São João de Meritinho, um bairro importante, quando o morador de Vilar dos Teles terá o abastecimento normalizado no seu bairro com água nas torneiras? Então, gostaria de fazer essa pergunta ao pessoal da Águas do Rio, doutor Fabiano, por gentileza, Vilar dos Teles que sofre também com o abastecimento de água, como também ali na Vila Rosalim, em frente ao cemitério da Vila Rosalim, no Morro do Cobra, nas ruas Ilda Lima, aquela região ali também está com problema frequente de falta de água, então gostaria de falar para o morador dessas regiões, de São Mateus, quando nós vamos ter a regularização do abastecimento de água nesses bairros de São João de Meritinho. Posso? Pode? Eu me antecipei com o Vila do Teles porque a gente sabe que é uma coisa que doiu para a gente. Hoje, o sistema de movimentamento novo de Vila do Teles está instalado, a gente está contando com a parceria, inclusive da Light, para a ligação. A gente vai ter contado. Eu vou fazer um testemunho, vou fazer uma pequena correção, mas vou fazer um testemunho que a Light faz todos os forços, e ela foi tão vítima quanto a gente daquele nível de chuva que a gente apresentou ali. A gente mantém contato direto em todos os níveis com eles, inclusive, eu particularmente, falo diretamente com o diretor de Operação João Paulo e com o presidente Rodrigo Brandão. São todos muito solícitos, mas também enfrentam a mesma chuva e trovoada que a gente enfrenta. Agora, fazendo uma pequena correção, por exemplo, no dia 14 de janeiro, a nossa elevatória de água de São Mateus ficou 16 horas sem energia. O Éden ficou 28 horas sem energia. Então, acontece pontualmente. Onde? Na EAT Éden. Estatua elevatória. E um ponto também que é importante a gente registrar é que, a depender do porte da instalação, o retorno com a volta da energia não é imediato. Você desarma tudo, você tem que armar tudo dentro de uma sequência e aí a tubulação também parou de funcionar, tem que ser pressurizada de novo. Então, não é uma coisa tipo a água não é igual à energia. A energia, quando você religa, ela volta. A água, depois que você religa, você precisa de um bom tempo e, quando você tem paradas maiores, você tem maior possibilidade de vazamento, maior pressurização da rede. Então, só para explicar que os funcionamentos não são iguais. mas, no caso de Vilado Teles, em março, a gente espera estar com tudo, porque a parte mecânica, eletromecânica, estão todos estalados. Mas a população vai ficar até março sem água? Até março sem água? Ele não é que ele está sem água, o abastecimento é irregular. É a melhoria que a gente vai fazer, entendeu? É irregular. O que a gente fez nas outras ideias. Ele vem, volta, vem dois dias, aí faz a manobra. Entendi. Em março, a gente espera estar com isso regularizado, a gente está, inclusive, Então, nós podemos falar com o morador de Vilado Teles que em março, a partir de março, para ver a melhoria no abastecimento de água em toda a região. Porque essa bomba vai estar em pleno funcionamento. A gente colocou as outras ideias, queria que ela fosse a décima primeira e, realmente, a gente teve uma dificuldade. Inclusive, a senhora... Doutor Simval, a Genersa, ela afirma que o critério usado para o volume de água para o morador que mora na zona sul do Rio de Janeiro é o mesmo critério usado para o morador da Baixada. Águas do Rio têm recebido o volume de água nesse critério, o mesmo critério que é o volume de água que vai para a zona sul, o mesmo critério que eles estão usando para fazer o abastecimento de água, distribuição de água na Baixada Fluminense? A gente recebe, fora as paralisações, dentro do critério do CFA, que foi... Isso já foi bem explicado aqui, tanto pela CEDAI quanto pela Genersa. A gente está fazendo um esforço adicional que é o seguinte. Nós temos, às vezes, problemas de excesso de pressão na zona sul. pressões muito elevadas, que já incluem muito vazamento na zona sul. Copacabana, a rede Copacabana vaza todo dia. E a gente está instalando, nós já instalamos mais de 50 válvulas de controle na zona sul. Para quê? Para que a gente reduza esse excesso de pressão, a gente controle melhor o sistema, e isso vai reverter também em uma redução da água que se perde. E, com isso, a gente melhora o fornecimento de maneira geral no bloco de concessão. Aquela imagem ali, eu acho que é muito importante que a gente projeta, ali foi em São João de Meriti. Ali nós tivemos um problema de perda d'água, a gente tem combatido a questão de perda d'água, não só de perda, vazamento, como furto. Se vocês olharem ali, aquilo é uma adutora sendo sangrada, daquela mãe parece um macarrão. Então, a gente também tem combatido esse tipo de ação, porque tudo isso gera vazamento, tudo isso gera perda d'água, e tudo isso faz com o quê? A água que chega ao final do consumidor também seria prejudicada. Então, é um conjunto de ações que a gente tem tomado. Quer falar, por favor? A respeito de Tomazinho, que é abastecido pelo reservatório do Éden... Tomazinho e uma comunidade chamada Buraco Quente. Nós temos... Buraco Quente não deve ser à toa, porque é o nome da comunidade. Então, nós realmente tivemos impedimento para entrar na comunidade. Isso está sendo conversado através da nossa responsabilidade social, o que afetou a nossa distribuição de água no local. Então, a questão da segurança pública, o senhor sabe, é uma questão inerente a todas as concessionárias, a todo mundo que está aqui. Então, a gente realmente tem tido algumas dificuldades e Tomazinho foi, com certeza, a gente verifiquei aqui, o problema da distribuição nesse local, na Rua Augusta, que o senhor colocou, foi exatamente pelo problema do impedimento que a nossa equipe teve para entrar no local. Obrigado. deixa eu só registrar aqui a presença do Juê Di, ex-prefeito de Miracema, Verônica, presidente da OAB de Miracema, G. Messir Rodrigues, da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Miracema, obrigado, vereador, pela presença, muito obrigado. Tatiana Fernandes, Tatiana Fernandes, da Enio, Fábio Alves, Damasceno, da Enio, Marcela Drummond Costa, da Enio, Maria Aparecida de Paula, da Light, Wilson dos Santos, da Light, Andréia Basto, da Light, Ana Carolina, da Águas do Rio, Isadora Maia, Águas do Rio, Luiz Carlos Vieira Dantas, do diretor jurídico, Rafael, da Genesa, já falei, Renata Costa, da Genesa, Gisele de Oliveira, ordenadora do Faietec de Miracema, e Márcio, da Lerge, e Aline Mota, advogada e assessora do deputado da Célia Jordão. Obrigado pela presença. Deputado Léo, vai concluir aí. Eu quero reiterar, mais uma vez, presidente, para que a gente peça um relatório, tanto a Águas do Rio, a CEDAI, a Genesa, e esse conselho. Eu quero um relatório, e se a gente não tiver satisfeito, uma auditoria. Vamos fazer. Para saber se o critério de volume de água é o mesmo critério obedecido para todas as regiões. Eu não vou aceitar que o morador da Baixada da Fluminense, da minha cidade, São João de Metis, sofra preconceito porque mora numa região importante, mas uma região humilde. Então, não vou aceitar. O critério estabelecido tem que ser o mesmo. Então, eu quero um relatório, por favor, através da comissão, presidente Jari, por favor, peça relatório a todos esses entes para que mande o relatório do volume de água, o critério do volume de água, se é o mesmo estabelecido para todas as regiões. Vamos solicitar, Léo. Com certeza. Eu vou passar para a segunda parte da reunião. Eu quero que a Agus do Rio fale sobre a questão de Miracema. O pessoal lá, a população, está sofrendo, e muito. Então, a gente precisa também de sair daqui hoje com uma solução para o município de Miracema. O que está acontecendo em Miracema, senhor Simval? A gente só queria, tal como foi feito com o senhor Jari Meridi, com muita precisão, ter uma visão talvez mais pontual, mais específica dos problemas que estão levando à questão... Vamos passar, então, o presidente da Câmara de Miracema. Pode falar em nome de Miracema. Pode falar do vereador Genesi. Ou o ex-prefeito também. Deixa eu falar, porque Agus do Rio até então parece que não sabe o que está acontecendo lá, não. Então, relata, por favor, para eles. Não, é verdade, senhor Simval, o senhor me desculpa, mas parece que sim. Deputado Jari, é para maior precisão na resposta. Está certo. Deixa ele falar primeiro. Não, não, pode falar. Só quero pedir ao senhor para fazer uso da palavra que a gente viajou 300 quilômetros. Claro, claro. Vai ter direito. Já está tendo. Pode falar. Pode falar. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor presidente Jari, toda a comissão, pela iniciativa de convocar todos aqui para fazer esse questionamento que eu entendo que é de muita relevância. deputado Léo, o senhor falou da desigualdade de tratamento da Zona Sul com a Baixada. Só imagina uma cidade de 26 mil habitantes lá do interior do estado. Certo? Então, o que nos trouxe é de 300 quilômetros. Eu queria fazer algumas perguntas, porque, se fosse possível, estaria aqui os 26 mil habitantes da cidade. Certo? Há três anos atrás, se eu fizesse uma pesquisa de satisfação do serviço, a CEDAI ficaria, talvez, em primeiro ou segundo lugar. Hoje, se nós fizermos, com certeza, a Águas do Rio é a última prestadora que a cidade quer. Lamentável ouvir isso, não é? É. Desculpe eu falar isso para os senhores. Está bom? Então, e nós já estamos... A gente sabe que toda mudança ela cria um transtorno. É. Mas só que a Águas do Rio já está há dois anos. Já não é mais. Eu vi aqui a desculpa do volume hídrico. Aí tem época que é a escassez hídrica. Não tem água porque tem escassez hídrica. Não tem água porque tem volume demais. Está certo? Certo. Então, isso aí não entra na minha cabeça. E a prestação, se a CEDAI tinha um índice de satisfação que ocupava os primeiros lugares da cidade, por que agora não é? Chove do mesmo jeito, a tubulação é a mesma, a caixa d'água é a mesma, então, a gente não é burro. A gente sabe que está havendo alguma coisa. Certo? Eu queria, presidente, primeiramente, Viracema, dentro dessa concessão que foi feita pelo Estado, foi a cidade do Noroeste que mais perdeu com a concessão. Porque existia dentro da minha cidade a superintendência da CEDAI. Nós não perdemos o tratamento da água, nós perdemos a superintendência da CEDAI. E essa pergunta eu queria fazer para o presidente da CEDAI. Ele está aí. Presidente? Presidente da CEDAI? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente vem aí há alguns meses lutando para trazer uma tranquilidade para os funcionários que permanecem na CEDAI. porque toda a estrutura da região noroeste está em Viracema. E existe lá uma tortura funcional dizendo que vão tirar o pessoal de lá. Lá tem 60 funcionários. Toda a estrutura administrativa está dentro da cidade de Viracema. O laboratório está dentro de Viracema. E, todo dia, tem um funcionário procurando a gente. Por quê? eles não têm tranquilidade para trabalhar. Então, eu queria ouvir do senhor se existe essa possibilidade de retirar esses 60 funcionários que não são só de Viracema, é de Aperibé, Itaucara, Santo Antônio de Pado e outras regiões que, depois da concessão, ficaram tomando conta do que sobrou da CEDAI. Está certo? Então, eu queria ouvir isso do senhor. Daqui a pouco, eu vou fazer as minhas perguntas até para liberar a pauta e depois o senhor responde essa pergunta para mim. A outra, presidente, essa comissão é de saneamento e meio ambiente. Isso. Ambiental, saneamento ambiental. Então, eu quero deixar aqui registrado um crime que está acontecendo e que não é de vocês, já vem da CEDAI. Eu falo isso porque eu fui prefeito na cidade. E, quando eu levei para lá a obra do esgoto, porque hoje a cidade de Miracema está lá para inaugurar 60% do tratamento do esgoto, a maior obra da Funasa com cidades até 50 mil habitantes. Nós detectamos que 60% da tubulação que leva água para a população ainda é de cano de amianto, um veículo altamente cancerígeno. Verdade. Então, eu estou falando para essa comissão para que evite uma ação civil pública contra eles, para eles fazerem a troca desse cano. Eu acho que, quando vocês fizeram a concessão, não falaram isso para vocês. Então, isso aqui, eu estou pedindo encarecidamente que seja visto. Outra coisa, comenta-se que vão cobrar o esgoto. Tem essa tortura para a população, olha, vão cobrar o esgoto. Espera aí, não está tratando o esgoto. Vai cobrar sim, porque em Pienau está cobrando. Está, mas é aí, como é que faz? Verdade. Certo? Pelo que nós sabemos, presidente, a resposta que eles vão me dar, eu vou ficar sem entender. Fizeram a concessão por 22 milhões que nós sabemos lá na cidade. Só a obra de tratamento de esgoto foi eu que levei e custou 25. Que matemática é essa? Se eu te entrego uma obra que custou 25 milhões, que é um tratamento para uma cidade de 200 mil habitantes, e eu negocio ela por 22. certo? Eu vou pedir o senhor só por gentileza, para concluir, porque tem um presidente da Câmara para poder falar. Eu falei do tratamento de esgoto, se vai cobrar. Quais os investimentos até agora que foram feitos pela Águas do Rio e Miracema, porque o que nós temos visto foi só a cobrança? Eu ouvi os senhores falando de tarifa social. Miracema acabaram com a tarifa social. Vocês não têm uma lei que ampara os senhores para concessão, porque foi feita, revogada, e hoje ela é feita em cima de um decreto. Os senhores não acham isso um pouco delicado? Porque decreto, nós sabemos que é ato de prefeito. Nós vamos passar por uma eleição esse ano. e o prefeito que assumir pode não ter o mesmo compromisso que o atual e revogar. Vocês sabem disso? Certo? E, para finalizar, porque eu queria, depois que as doutoras aqui, a presidente da Ordem também fizessem, eu não entendo trocar os hidrômetros e os hidrômetros que foram comprados pela CEDAE e pelos usuários foram levados. Tinha torneira do hidrômetro para dentro, mandaram tirar. Porra, se aquela torneira contabilizava a água que passava, por que que obrigaram? Se fizesse uma campanha de conscientização para o consumo da água, até concordo, democraticamente, a gente fazer isso. agora impor do hidrômetro para dentro não pode mais. Então, são essas as perguntas. Presidente, eu gostaria de ouvir do senhor, e gostaria de ouvir tem muitas outras. Ex-prefeito, Joedi, objetivamente, para a gente entender, hoje, Miracema está com problema no abastecimento de água? Porque a gente dividiu as perguntas. Não, mas aí tem que... Interrupção todo dia. Se eu pudesse passar ali água preta, Vídeo. Eu estou falando para vocês, é coisa escabrosa. Então, vamos lá. Então, Águas do Rio, tem várias perguntas que o nosso ex-prefeito fez, mas, especificamente, o maior problema hoje da cidade é a interrupção no abastecimento de água em Miracema. É isso? Tá, mas antes, Léo, só por favor, antes da água eu vou responder. Qualidade ruim e interrupção da água. Segundo, o ex-prefeito, tá? Se não abaixa o sinal de 26 habitantes. Por favor, ... Um processo na segunda promotoria de justiça coletiva. Tá. Por favor, vereador, presidente da Câmara, por favor, com a palavra. Quer cumprimentar aqui a toda minha diretora, obrigado pela oportunidade. o prefeito. O prefeito foi muito bem na sua fala. Realmente, são coisas que vêm acontecendo no nosso município. Um município de 26 mil habitantes e estão cramando... Alguns comércios estão querendo fechar porque a água, a tarifa da água, que era R$ 160,00, passou para R$ 370,00. No comercial? No comercial. Alguns comerciantes, pequenos comerciantes, não estão suportando para poder pagar. A conta d'água está vindo um absurdo. Nós não temos uma explicação para isso. E é um dos pontos fundamentais. Estão causando praticamente uma calamidade em nosso município. Hoje, a população ficou feliz. Quero parabenizar aos senhores pela iniciativa do trabalho dessa comissão e Meira Sema pede socorro. E com relação à falta d'água, que o interrompimento é constante, uma água de péssima qualidade. Nós sabemos da dificuldade que a Águas do Rio encontrou deixada pela CEDAI, mas nós já chamamos na Câmara de Vereadores a Águas do Rio várias vezes para prestar esclarecimento. Demos um prazo de 60 dias para que fosse tomada providência essas providências não foram tomadas. Então, Meira Sema está aqui hoje pedindo socorro aos senhores, ao pessoal da Água do Rio para que possa atender a nossa comunidade. Quando o senhor fala sobre a questão da água, eu vou permitir de vocês colocarem o vídeo de vocês com a água, a cor da água, para a gente poder ver. A gente fica muito grato e, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. A pergunta que o presidente fez com relação à superintendência seria de suma importância que o diretor da CEDAI desse essa resposta que isso é uma tortura psicológica que está acontecendo no nosso município. e, mais, muito obrigado. Valeu. Obrigado, senhor. Presidente de ANSI, então, os senhores na Câmara de Vereadores convidaram ou convocaram, acho que é convidar o termo, Águas do Rio, ela não, não, presencialmente, não deu esclarecimento, é isso? Eles estiveram lá. Ah, estiveram. Nós demos 60 dias para que tomasse providência. Eles alegaram o equipamento sucateado que eles pegaram na época da CEDAI, que, dentro de 60 dias, estaria tendo investimento e que os problemas seriam sanados e que eles estariam de volta dando esclarecimento à Casa Legislativa. Então, acho que, todas as maneiras amigáveis possíveis, nós tentamos tomar, chamando a Água do Rio e também algumas autoridades presentes para que tais problemas fossem resolvidos. Então, igual a doutora falou ali, se encontra hoje até um processo judicial na promotoria devido a essa falta de atenção que é um absurdo. Está certo. Porque, realmente, é o que ela falou, é uma questão de saúde pública. Eu acho que, Léo, a gente precisa ouvir o diretor, presidente da CEDAI, Ognaldo. Águas do Rio, o Miracema, está com saudade da CEDAI. É, verdade. Verdade. Por favor, Eduardo, o diretor-presidente é Agnaldo, com a palavra, para poder responder a pergunta que foi feita. Em relação aos funcionários alocados nas unidades do interior, a CEDAI deixou de operar em grande parte dos municípios do interior em razão da concessão. O Miracema é um exemplo onde existia a unidade operacional da CEDAI e hoje é operada pela concessionária. Hoje, de 12 cidades que a gente ainda atua, inclusive 5 dessa região, um consórcio de municípios lançou uma licitação para fazer a concessão dos serviços e há uma possibilidade, a tutela, a titularidade dos serviços é dos municípios. A CEDAI apresentou um plano de continuidade de operação nesses 12 municípios remanescentes. O retorno desse consórcio e de cada um dos municípios é de que não tem interesse que a CEDAI continue e que estão realizando o seu próprio processo de licitação. Se assim ou for e a CEDAI sair dessas operações e a licitação for levada a cabo, a gente vai precisar, evidentemente, dar alguma funcionalidade às pessoas, aos funcionários que estão alocados nessas unidades, porque, naturalmente, a empresa não pode deixar em cada município funcionários sem nenhuma razão de ser, sem nenhuma operação. Então, esses funcionários, caso esses municípios de fato sejam concedidos, a gente vai ter que alocar essa mão de obra, readaptá-la em municípios em que ainda há operação da CEDAI para que haja uma finalidade. Senão, nós vamos ter funcionários sem nenhuma utilidade alocados em uma região em que não há mais operação por parte da empresa. É inexorável, a partir de um processo de concessão em que há retirada da operação por parte da empresa, a realocação desses profissionais em outras unidades. Por favor, Eduardo, deixa... Senhor presidente, só uma questão de ordem, vou protocolar depois na comissão. Está bom. Presidente, eu vejo como um contrassenso, até porque a estrutura física que a CEDAI tem na cidade de Miracema hoje é muito grande. Mas não está com a Aguas do Rio? Não. Está lá abandonado? A superintendência... Mas lá não é Águas do Rio, não, no Miracema? Tem uma parte, o tratamento é da Águas do Rio, agora a estrutura física da superintendência é da CEDAI. E continua a CEDAI? Continua. Mas só para eu entender, a água lá não é a Águas do Rio que faz do Rio? É Águas do Rio. Mas o que sobrou da CEDAI, porque toda a estrutura, porque lá era a superintendência. Entendi. Laboratório, oficina... Mas só para eu entender, Miracema hoje, o que está questionando aqui é a questão da água em Miracema, não é isso? Sim. Então é com a Águas do Rio. Sim. A qualidade da água, Por quê? Se o presidente tiver certo no que ele está falando, com quem vai ficar essa estrutura física? Jogada? Entendi. Entendi. Presidente, o senhor tem ciência que lá em Miracema a CEDAI ainda presta um serviço à população de Miracema? Não, não, não. A CEDAI não presta serviço em Miracema, o que ele está questionando é o que fazer com a estrutura física e 60 funcionários que estão lá alocados. Perfeito. Aí a pergunta que eu até replico, qual a sugestão que o ex-prefeito tem se a CEDAI não tem atuação no município, não tem mais utilidade aquela estrutura física porque a gente não está atuando ali naquela região. Tem uma razão de ser ainda porque nós temos alguns municípios na região em que nós operamos, então tem sentido ter uma base operacional ali ainda, ainda que não utilizada em toda a sua potência, mas se esses municípios concluírem suas licitações, já que eles disseram e já optaram por não continuar com a CEDAI, nós temos que desmobilizar esses equipamentos, infelizmente, porque não tem operação na região. Entendi. É o que a gente queria ouvir. Águas do Rio, por favor, para poder explicar aí a questão... Miracema. De Miracema. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de vocês responderem que, abordado, se eu não me engano, pelo presidente da Câmara, em relação aos comércios. O critério que Águas do Rio cobra a tarifa comercial, por exemplo, o cara tem uma portinha ali, tem um armarinho, e ele ali tem um... está legalizado com o seu CNPJ. O mesmo critério que vocês usam para cobrar a tarifa desse comerciante pequeno é o mesmo que vocês usam para, por exemplo, cobrar uma grande indústria? Estou falando de tarifa, não estou falando de volume de água, de conta. O mesmo critério é usado para o pequeno comerciante e para o grande comerciante ou o grande industrial? Estou falando primeiro, deputado Léo. Não. Existe uma tarifa diferenciada para o pequeno comércio, vai depender do seu porte, seu uso, e se ele está voltado para a rua ou se ele está em galeria, em shopping. Então, existe uma tarifa diferenciada para o pequeno comerciante. O Miracema não está existindo. Não está existindo o Miracema? Os pequenos comerciantes que têm um barzinho dentro da própria casa estão sendo obrigados a pagar uma tarifa de R$ 300,00. Tem como depois enviar para a comissão esse... Eu queria perguntar, poderia fazer uma pergunta? Existem todos. Deixa eu fazer uma pergunta, Jair. Por favor. Por favor, Renato. Deputado Renato, com a palavra. Eu queria fazer só uma pergunta à Água do Rio. Se existe, nessa questão da cobrança da tarifa, um cálculo feito em cima da renda per capita do município. Porque, se a gente falar de Miracema, é diferente você comparar um comércio em Miracema com um comércio na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, queria que se existe esse cálculo feito em cima disso e como é cobrada. Oportuno, deputado Renato. Inclusive, fico muito à vontade de estar respondendo essas perguntas aqui em presença da CEDAI e da Genessa. Sim. A estrutura tarifária que a gente utiliza é a que veio no edital, é a que era aplicada pela CEDAI. Não houve nenhuma mudança na estrutura tarifária nem nenhum aumento real de tarifa. O que houve foram os reajustes. Então, primeiro... Mais de 100 para 330, como você falou. Não, aí é uma classificação, deputado. É o seguinte, a gente cobra a tarifa diferenciada para pequeno comércio, sim. Aí eu vou fazer o seguinte... Como é o nome da senhora? Hoje à tarde, a gente levanta todos os pequenos comércios e analisa se está sendo cobrado ou não. Vamos fazer isso? Agora eles estão fazendo isso de uma forma rapidada. Pode dar. E chegam... Inclusive, agora, eles estão fazendo de uma forma arbitrária. Você tem, debaixo da sua casa, nós estamos falando de uma cidade do interior. Então, você tem uma casa onde, na sua garagem ou na sua sala, você abre um ponto comercial que não tem banheiro, que não tem, talvez, uma pia, porque você utiliza na sua casa. E aí eles estão chegando agora. Isso está acontecendo agora, essa semana. Sim, Val, não pode, hein? Eles estão chegando sem uma vistoria, sem uma notificação, sem um nada, e estão colocando uma conta arbitrária num valor de qual... Mas sem hidrômetro? Eu tenho fotos. Sem hidrômetro? Sem hidrômetro. Então, eles mandam uma conta dizendo assim, tarifa residencial, vou chutar, uns 80 reais. Eu tenho conta, eu tenho fotos de comércio. Sem hidrômetro. Sem hidrômetro. O hidrômetro da casa. Eles estão usando o único hidrômetro daquela casa. Nesse hidrômetro residencial, eles passam a colocar o comercial? Então, na conta, vem duas... Não é mais uma conta. Na verdade, não, é assim, uma conta única, aí eles colocam lá assim, vem falando o valor, 500 reais. Aí embaixo, eles colocam assim, letras miúdas, 80 reais, tarifa residencial. E embaixo, eles vão colocar assim, tarifa comercial, 300, 400 reais. E isso sem medição, e isso sem ir lá comunicar ao proprietário, sem ver o que possui dentro do imóvel, sem nada. Então, eles, da cabeça deles, é tipo assim, olha, ali deve ter uma pia... Estimativa, cálculo estimativa. E aí não tem uma medição, não tem um hidrômetro para que possa... Não, aqui, está pagando aquilo que consumiu. Então, a gente não tem uma... A tarifa mínima do comercial era 100, e 70 e pouco. Agora está 180 e pouco. Só que esse pessoal, agora, está vindo quase 400 reais. E acredito, deixa eu atrapalhar, eu acredito, inclusive, que, por ser do interior, e as pessoas fazem de tudo para sobreviver e ter uma renda, não existe legalidade nenhuma que comprove que esse puxadinho é um comércio diante da receita federal. Exatamente isso. Então, a Genesa, nesse caso, está cometendo um crime. Então, tipo assim, uma lógica. Uma taxa de quem é morador que está lá trabalhando do seu jeitinho para sobreviver, não estou nem entrando nesse mérito aqui, mas, assim, não tem legalidade. Você só pode estipular uma tarifa em cima de uma empresa quando ela tem CNPJ. Se não tem CNPJ, qual é o critério que você usa para poder dizer que aquela... Porque eu posso dizer o que eu quiser. Quando tem o CNPJ ou quando utiliza o serviço, porque os comércios informais sequer têm uma pia, sequer têm um banheiro. Deputado, só para complementar, eu pediria o nome da senhora... Verônica e Aline. A senhora Aline e a senhora Verônica. Primeiro, a gente tem realmente uma tarifa diferenciada para pequeno comércio. Esse é um ponto. Segundo, a gente está diante, pela descrição da senhora, de um imóvel de uso múltiplo. Ele tem uma parcela que é residencial, uma parcela que é comercial e a parcela comercial tem uma tarifa diferenciada. A gente não tem nenhum problema em fazer com vocês. Estou propondo, saindo daqui mesmo, dá para fazer. Levantar todos os casos comerciais, todas as suas unidades de uso múltiplo e a gente faz uma bisturia diretamente no local, não tem nenhum problema. O que a comunidade, a população, talvez, ela esteja pleiteando, não é só com relação... É pagar aquilo que consome. Se você tem um banheiro e você consome, legal, vai pagar. Agora, se você não tem, se você está no seu imóvel, você não utiliza... Claro que você utiliza o banheiro da sua casa. Então, o dono, o proprietário, ele vai lá na casa dele usar o banheiro, usar a pia, fazer... Então, ele tem. Às vezes, ele deixou de ter a sala da casa dele para poder vender uma roupa, para poder ter um botequim, para poder fazer... Sobreviver. A senhora tem que entender que uma estrutura tarifária, que é geral, não tem capacidade para prever todas essas particularidades. Por isso que eu estou propondo que a gente faça, a gente vai fazer com vocês, a inspeção dos pequenos comércios, não tem problema nenhum. E a gente vai enquadrar e, se a gente tiver errado, a gente vai... E nós vamos acompanhar junto com vocês. Não tem problema nenhum. Inclusive, presidente, seria interessante também ver a respeito do corte, porque o que está acontecendo? Eles estão cortando e aí eles cobram valores relativos a corte no cavalete e corte no registro. Aí cobra R$ 150,00 de corte no registro e R$ 350,00 de corte no cavalete. Aí a conta do consumidor vem R$ 700,00, não consegue pagar. Sr. Simbal. É Miracema. Sr. Simbal, tem ciência disso? Vou explicar. Existe o corte no cavalete, existe o corte no ramal. Quando o hidrômetro está dentro da residência e que você não tem acesso para efetuar o corte, ele tem que ser feito na área externa, no ramal. E aí existe uma tabela de serviços no edital, no nosso regulamento, que também não foi nós que inventamos. Nós trouxemos ela desde quando assinamos o contrato, que são custos diferentes. Se a senhora tiver algum caso de duplicidade, não, não tem problema nenhum da gente olhar também. Não tem problema nenhum. Eu só estou explicando que existe o corte de ramal, que tem um custo diferente, porque é uma intervenção feita na calçada. Ele é um custo diferenciado em relação a um corte que você pode fazer com a fita ou com o obturador diretamente no hidrômetro. Eu queria aproveitar e responder algumas outras perguntas que o prefeito fez. Deputado, deixa eu só, por favor, fazer um acréscimo, que aí ele já aproveita e responde tudo de uma... Além daquela água ali que é humanamente impossível de alguém consumir, eu estou para dizer para o senhor que a água que passa no Ribeirão talvez ela esteja melhor, porque nós não temos, eu vou explicar, porque, na verdade, nós não temos rios. Nós temos Ribeirão, que é uma valeta ao céu aberto, que, na verdade, escorre uma água, o dia que chove transborda e o dia que não tem, você vê um fundo e alguns matinhos. Então, é essa água que nós consumimos. É essa água que vai para a nossa casa. E aí, quando a gente vai lavar a nossa roupa, se ela for branca, ela volta encardida. O vaso da nossa casa tem a marca avermelhada não porque nós não lavamos, é porque a água fica ali e, se ficar mais de um dia, ela marca a privada. Então, assim, imagina para beber. Estou dizendo, eu sou do distrito de Paraíso do Tobias, que ainda é pior do que Miracema. Vive 3 mil habitantes. Miracema vive 20, são 26 no total, 3 mil vivem nesta comunidade. E ali passa uma valetinha. Eles empossaram, fizeram uma barreirinha, e ali diz que faz um tratamento. Aí você vai dizer para mim assim, mas e quando era CEDAI? Continuava o mesmo ribeirão, a mesma água, mas, pelo menos, a água chegava limpa. E isso quando a água chega. Porque nós temos a comunidade que mora no morro que fica mais de semana sem água. E isso eu estou dizendo para o senhor, que eu consigo juntar todas as provas, publicações em Facebook, pessoas descontentes porque a gente não tem água para lavar roupa, para tomar um banho, para fazer uma comida. Isso eu estou dizendo para o senhor, pessoas que ganham menos que um salário mínimo ou um salário mínimo. Humanamente impossível de ter outro abastecimento de água. A conta chega em dia. E, se a gente não pagar, corta. Então, aqui está o nosso descontentamento com a água do rio, porque, na verdade, não foi dada a opção à população, não perguntou a gente se estava contente ou não, foi feito, o presidente aqui pode falar, de uma maneira do legislativo, enfim. E, agora, com relação à população, se o senhor fizer um levantamento, nós não estamos satisfeitos. Isso eu vou falar para o senhor 100% da população. E a gente não tem água quando tem péssima qualidade, tarifas caras, arbitramento de valores que a gente nem tem noção de onde vem. Qual o seu nome? Aline. Aline, eu quero dizer para a população de Miracema que pode contar com esta comissão. Muito obrigada. Todos os deputados vão abraçar essa causa e vamos acompanhar de perto, porque, realmente, é inadmissível aquela questão da água... Sr. Simval, representante da Água do Rio. Segundo os moradores de Miracema, quando era sedar e a água não saía daquele jeito que nós vimos ali no vídeo que... Exatamente. Então, gostaria de saber o que está acontecendo que a água lá em Miracema não chega contendo da população. Eu vou... Posso continuar só? Eu vou responder. Por favor. Porque foram... Há de convívio que foram várias perguntas ao mesmo tempo. Por favor. Então, só continuando. Voltando, foi citado de novo a questão da tarifa. Voltando, a estrutura tarifária é a mesma que veio no contrato. Não houve mudança na estrutura tarifária nem nenhum aumento real de tarifa. Tem a CEDAI aqui que operava com essa estrutura tarifária e tem a Genesa que regula e pode comprovar isso. Então, não houve nenhum aumento real de tarifa. Deixando bem claro. Mas é possível, baseado no relato da comunidade e do baixo... Baixa renda per capita, a Água do Rio tentar fazer uma equação lá para que melhore? Nós acabamos de discutir aqui antes a questão da tarifa social. E aí, até para corrigir um pouco, se me permite, ex-prefeito, em Miracema, nós dobramos a quantidade de pessoas com tarifa social. Não acabou a tarifa social. Em verdade, foi dobrada a quantidade e a gente está aberto a cadastrar e analisar a questão social de todo mundo. Não pode ser adjudicativo, pode ter uma água horrível. Não pode ser. Não, 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 deputado Jaria, porque o prefeito falou que nós acabamos a tarifa social. Só estou esclarecendo. Não entendi, mas... Vamos por parte. Então, nós dobramos a quantidade de tarifa social. Um outro ponto que também foi levantado é a questão dos hidrômetros. Os hidrômetros são equipamentos que têm funcionamento mecânico e têm vida útil. Então, os hidrômetros devem ser trocados a cada quantidade de uso, que nem o automóvel é trocado, todos os equipamentos que têm uso, inclusive, de giro, tendem a se desgastar e não marcar mais. Então, a troca de hidrômetros... Mas aí teria que ser provado. Por favor, deixa ele concluir a fala dele, por favor. A gente não está cobrando... A gente está colocando o hidrômetro sem custo. A gente não cobra o novo hidrômetro, ele não está vendendo o hidrômetro. É simplesmente substituindo por um equipamento novo e certificado pelo Inmetro para medir, para que a população possa ser cobrada pelo exato valor que ela consumiu, que é justamente o pedido da Serolini. Então, colocar um hidrômetro novo, um instrumento novo de medição é saudável. A gente coloca justamente para que a medição seja justa. Porque um hidrômetro antigo não tem prazo de validade, mas, em geral, após seis, sete anos de uso, o hidrômetro passa a não funcionar corretamente. Então, é não só natural, como a gente tem a obrigação de manter a atualidade do hidrômetro pelo contrato. Mas 100%, deputado? Sr. Simval, eu fiz a pergunta. Não, tudo bem, agora a minha pergunta. O que a Águas do Rio vai fazer para melhorar a qualidade da água lá em Miracema? Eu vou só fazer uma explicação básica sobre isso. Não, não, vamos ser objetivos. Já está chegando o fim da reunião. Eu gostaria só de saber, a questão da água lá, do jeito que está ali, não pode continuar. O que a Águas do Rio vai fazer para melhorar a condição da água lá em Miracema? Pronto. Essa é a minha pergunta. Para que a gente saiba o que a gente vai fazer, a gente tem que explicar o que é o fenômeno. O fenômeno dali acontece por dois motivos. Quando você tem tubulação de ferro fundido, em uma retomada, isso pode ter incrustação em uma tubulação antiga e carrear material ferro e trazer essa coloração. À medida que é tomada, imediatamente, quando se detecta isso, é fazer a sangria da tubulação até que o problema se resolve regularizar o problema. Então, só estou explicando, é uma questão pontual no nosso sistema de fornecimento da água, que é dessa maneira. Da outra forma, a questão da captação, em unidades de tratamento de água e não em ETA, como o próprio sistema que ela descreveu, como todo mundo já discutiu aqui mais cedo, ele é sujeito à interferência quando você tem chuvas intensas. Então, você pode ter problemas de turbidez e a gente teve, particularmente, no Paraíso do Tobias, um problema com a bomba nossa, que fez a interrupção do fornecimento, nós servimos com pipa e, na retomada, você teve problema pela tubulação ser de ferro fundido. Isso não é a condição normal, contínua, de fornecimento de água. É um caso episódico em Paraíso do Tobias que a gente teve e que a gente corrigiu de maneira tempestiva e supriu, enquanto estava corrigindo, com o caminhão-pipa. Quanto ao que a gente fez e quanto ao que a gente vai fazer, o Pedro vai poder relatar com maior propriedade. Boa tarde, deputado. Meu nome é Pedro Freitas, sou superintendente do interior da Guas do Rio. E queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o GNC, porque esse encontro que ele escreveu na Câmara, eu fiz a apresentação do nosso plano de ação que ia ser implementado e que foi efetivamente implementado em Miracema. E fizemos investimentos, não poucos investimentos, investimentos muito relevantes... Qual o valor do investimento lá? Deputado, eu consigo levantar e passar para o senhor, mas eu vou lhe dizer as ações que nós tomamos. Miracema, como o ex-prefeito bem pontuou, tem uma variação do volume hídrico no rio Pomba, que é onde a gente capta água, muito forte. Então, em época de cheia, o rio fica muito cheio e no passado você sofria de assoreamentos crônicos na captação, em resumo. Chovia, carregava a areia para a captação, parava de funcionar a ETA. E na época de seco, não é isso, ex-prefeito? O rio baixava muito e tinha um problema de captar água porque o rio ficava realmente muito baixo. Em tempo recorde, e eu lembro disso, nós fizemos um compromisso de 60 dias e nós fizemos, a gente instalou uma motobomba hidráulica congelador que permitiu que a gente mudasse o ponto de captação no momento de assoreamento. O que isso quer dizer? Quando chove muito e assoreio o rio, eu não sofro mais por aquela captação, eu consigo captar mais à frente. Na época de baixa, é a mesma coisa. Na época de baixa, eu consigo jogar a captação no ponto mais adiante e consigo, com isso, manter contínuo o fornecimento de água da população. É claro que toda operação tem problemas e a gente não é perfeito. A gente pode errar pontualmente em algum ponto de operação, mas os investimentos que nós fizemos ali... E aí, a gente fez aquela reunião na Câmara, alguns deputados, de fato, alguns vereadores, perdão, de fato, acompanharam mais proximamente os investimentos que nós fizemos e, esse mês agora, todos os investimentos, todos aqueles pontos que a gente, que a Genes, inclusive, levantou para que a gente fizesse na estação de tratamento de água, estão perfeitos. A estação de tratamento de água hoje está perfeita. E em fiscalização da Genesa, duas fiscalizações desse ano, de 2023, a Genesa constatou que o sistema de fornecimento de água, tanto da sede de Miracema quanto em Parais do Bias, funciona perfeitamente. Pediu para a gente, isso é um relatório da Genesa, e pediu que a gente fizesse ajustes pequenos, que foram feitos. E que a gente, inclusive, Robson, apresentou os ajustes que foram feitos ontem, para você ir para a nossa mesa. Pedro, quando você fala que a Águas do Rio fez investimento em Miracema, e eu pergunto o valor, você não sabe dizer quanto, a gente vê a água daquele jeito lá. Imagina se não fizesse, hein? Deputado, isso é um caso episódico e pontual. Isso não acontece o tempo todo. Agora, só para concluir, eu quero ouvir o presidente da Genesa, que tem a competência de fiscalizar a Águas do Rio. Vocês estão sabendo, ciente dessa situação de Miracema? Então, deputado, a gente jamais recebeu qualquer tipo de denúncia nesse sentido, junto à agência. Alguns fatos estão sendo passados aqui, são novos, a gente tem com a ouvidoria aqui, e que nenhum fato chegou. Nenhum fato de Miracema? Nesses que estão sendo dito de falta d'água ou qualidade, nós tivemos, sim, há um tempo atrás, representantes da Prefeitura que estavam questionando o início de uma cobrança de esgoto, que a gente ficou de fazer a verificação se tem realmente o tratamento para se poder fazer a cobrança e o nível de tratamento da água. O que foi feito, nós tivemos, a equipe foi lá, fez um relatório, tem um processo já para isso. Uma questão que foi colocada em relação que o Simval falou, da cobrança pelos serviços está sendo objeto de um processo para delimitar o que é, até onde se cobra, até onde não se cobra. Isso tem um processo já em andamento com relação a isso. Mas o que nós tivemos de Miracema foi esse relatório que a gente foi lá e uma verificação se o esgoto está efetivamente sendo tratado ou não para se justificar uma cobrança. Rafael, quando a fiscalização da Generta foi lá em Miracema e atestou que está tudo ok lá. Ninguém viu a água desse jeito lá não? O pessoal não viu? Não, porque não foi... Presidente, quando nós fomos, não foi para verificar pontualmente uma situação de um morador ou de um bairro ou de uma região. A gente foi para checar se a estação estava funcionando no local. Se tem situações diferenciadas, eu peço para o meu ouvidor aqui para já relatar e encaminhar tudo isso porque nós não temos... Quantas ocorrências, Michele, a gente... Oito ocorrências passadas. Oito ocorrências. Miracema, sobre a questão da água. Não, só uma de vai dar de água. Só um apropriadamente vai dar de água. De anelio de 2023. Então, presidente, tendo em vista que agora com a excelência tem ciência, vamos atuar lá. E a gente já tem uma tensão desde quando foi dito que não há o tratamento porque isso é relevante, a cobrança ela requer o tratamento efetivo. Então, a gente tem essa demanda para verificar. Então, Miracema não está no esquecimento, não é algo que se chegou agora. Não chegou essas informações para a gente que está chegando agora. Eu digo que oficialmente nada na agência reguladora chegou nesse sentido. Pessoal de Miracema, tem a ciência que a Genersa é o órgão fiscalizador que tem que fiscalizar as concessionárias? E nunca ligou para a Genersa para poder... Várias reclamações. Tem protocolo, alguma coisa assim para comprovar? Posso pegar, pede. Então, por favor, passe esses protocolos que chegaram. Ele disse que não... Ele, inclusive, o processo da segunda promoção do escudelar coletivo tem um processo... A Genersa foi notificada sobre algum processo? Eu passo para o meu procurador aqui, se ele tem conhecimento, porque nós não temos. E a gente não está falando... Por favor, deixe ele só... Não, não, a Genersa não é parte nesse processo, nem foi notificada em momento nenhum nesse processo pela promotoria da região. E a gente não está falando de um bairro, a gente não está falando de uma torrineira, a gente está falando de 26, 27 mil habitantes que recebem na tua casa águas daqueles... Eu entendo, mas quando o presidente da Genersa diz que vocês nunca ligaram para a Genersa para poder, para a ouvidoria, para poder... Eu queria que vocês provassem para mim para poder tentar entender e ver onde é que está o erro, entendeu? Manda, manda, o doutor Rafael. Bom, já está... Minha ouvidora está aqui à disposição para já pegar todas essas informações. De qualquer maneira, está aqui. O ex-prefeito, está o AB, está a dona Lini, mais o presidente da Câmara. Então, por gentileza, depois pegar essas informações de todos vocês para que a Genersa possa ir no município e fazer a devida fiscalização e aí sim, e notificar se assim for... Se você acha que o problema foi solucionado, eu vou convidê para sentar e tomar um copo de água daqui sai da minha... Está convidado aí, tomar um copo de água lá da Águas do Rio. Deputado, nós já vamos... Nós já vamos a Miracema fazer uma série de ações, né? Simval, você vai beber água da torneira? E o cafezinho se ela me oferecer? Não quero ver. Doutor Simval, o presidente vai a Miracema beber essa água da torneira. Por favor, me envia o vídeo, quero ver. Só para complementar uma informação que faltou, para não deixar bem da informação de quem está ouvindo. Quanto à questão do esgoto que foi perguntado, a gente não cobra tarifa de esgoto, a gente não cobra. Em que pesem os investimentos que foram feitos em gestões anteriores de 25 milhões, o sistema ainda não está operando. Então, a gente está colocando o sistema em operação e, enquanto a gente não tiver tratamento, pelo nosso contrato lá em Miracema, a gente não cobra a tarifa de esgoto. Então, só para tranquilizar que foi afirmado que a gente estava cobrando esgoto, ameaçando cobrar esgoto, a gente só vai cobrar esgoto quando a gente conseguir botar o sistema de esgotamento sanitário em operação. Sr. Simbal, tenha ciência que esta comissão vai acompanhar de perto essa situação não só de Miracema, mas como toda baixada, porque é inadmissível o que está acontecendo. Deixa eu... Posso voltar a São João de Meriti? Por favor, pode. Queria perguntar ao Águas do Rio. Por que São João de Meriti foi a única cidade a não assinar o convênio do saneamento com Águas do Rio? Por que São João de Meriti, a minha cidade, que tem 0% do esgoto tratado, foi a única cidade a não assinar o convênio? Ou seja, toda a concessão que foi feita da CEDAI para fazer a concessão com as empresas, basicamente, e foi votada aqui na Assembleia, foi por conta do saneamento. Porque o abastecimento de água, por mais que houvesse uma deficiência da cidade no abastecimento, e isso também é claro, mas o abastecimento, mesmo com os seus problemas, estava sendo feito. Mas o grande objetivo, a grande prioridade era o saneamento. E a minha cidade ficou fora do convênio de saneamento. Foi a única cidade que ficou fora do saneamento feito pela cidade e o governo do Estado com Águas do Rio. deputado, eu vou lhe dar uma resposta lacônica. Nós assinamos o contrato com as cidades que estavam no contrato, na licitação, no edital. Eu acho que isso aí quem melhor pode responder é a prefeitura, que pode não ter aderido integralmente, ou alguém que participou da elaboração do edital. Eu só participei concorrendo e vencendo. Então, quem aderiu ao programa contratou com a gente. Então, a culpa de não ter assinado o convênio do saneamento é do prefeito municipal de São João de Miriti. Porque São João hoje, gente, é a única cidade, 0% de esgoto tratado, é a única cidade que não assinou o convênio de saneamento para fazer o saneamento na cidade. Uma vergonha. E outra coisa, como está o pagamento da conta de água, doutor Simval, se você souber me responder, por favor, da prefeitura de São João de Miriti? A prefeitura de São Miriti paga em dia a conta de água, Águas do Rio? Foi feito um termo de confissão de dívida onde essas contas estão sendo parceladas. Não, não. Quero saber se elas estão sendo pagas. Já pagaram, não tem sido, mensalmente, não tem sido honrado na totalidade. Ela tem sido paga parcialmente. Então deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Fabriano. Vocês, logicamente, pelo visto, não cortaram a água da prefeitura que está em atraso com o pagamento, correto? Já cortamos, sim. da parte administrativa a qual a gente pode cortar. E, assim, logo adiante, foi assinado esse termo de confissão de dívida. Hoje não está em dia e a prefeitura ainda está recebendo água do Águas do Rio, mesmo ela em inadimplente, é isso? Recebe, normalmente. Mesmo inadimplente? Recebe, normalmente, enquanto foi feito o TAC e a gente está fornecendo dois serviços essenciais e públicos que a gente não pode cortar. Tudo bem, lógico, que aí são as escolas, creches e hospitais. Mas a parte administrativa que está em inadimplente continua recebendo água, sem o corte. Aí a pergunta que eu faço, o morador da cidade de São João de Meriti tem o mesmo tratamento de Águas do Rio quando ele fica em inadimplente? Foi feito um termo de ajustamento de conduta com o município, justamente porque ele engloba uma série de serviços de interesse comum. Então, a gente procurou fazer um termo de ajustamento e fazer com que a inadimplência fosse sanada. A inadimplência, como foi dito, foi só parcialmente sanada e nós vamos continuar tomando as ações com ele da mesma maneira que a gente toma com o particular. Doutor Simbal, morador de São João de Meriti, que é um morador humilde, morador sofrido, masordeiro, trabalhador, ele tem o mesmo tratamento da Águas do Rio com relação à inadimplência da sua conta de água, que às vezes a pessoa fica apertada e acaba não conseguindo pagar. Ele tem o mesmo tratamento da Águas do Rio em relação ao corte, mesmo tratamento que vocês vêm dando à prefeitura, vocês vão admitir que é uma prefeitura e que tem recursos para poder fazer? O nosso sistema, inclusive a nossa política de corte, ela prevê corte e negociação, ou seja, a gente privilegia a negociação sempre. Como a gente privilegiou com a prefeitura, a gente privilegia com o cidadão a negociação, porque o nosso interesse não é cortar o cidadão, é receber e manter o nosso sistema. Então o tratamento dentro desse princípio é o mesmo, a gente procura primeiro negociar, primeiro avisar, primeiro negociar e depois tomar uma atitude de corte que é a última medida. No caso da prefeitura, já foi inclusive tomado. Tal como a gente toma com o cidadão, a gente já tomou com a prefeitura, com a exceção do que o Fabiano já colocou claramente, que tem serviços essenciais, porque a gente estaria penalizando o cidadão e não a prefeitura. Então vamos lá. O cidadão, por exemplo, que ele fica em Nadiplente. Quantos meses em Nadiplente a Águas do Rio tem o critério de ir lá e fazer o corte de água? Pelo regulamento, a gente estuda regido pelo regulamento. Pelo regulamento, o vencimento da conta pode se dar com cinco dias úteis. E a partir daí, você notifica, você inclusive não pode tomar uma sanção com menos de dez dias, porque você tem que notificar. Então a gente segue todo o rito que está previsto no regulamento e também nos códigos de defesa de consumidor, de modo que a gente notifica previamente. A gente até notifica antes do vencimento, informando, na maioria dos casos, a sua conta vai vencer. Mas a gente notifica por um sistema que a gente chama régua de cobrança. Primeiro via SMS, se possível, depois via carta, depois faz uma carta notificando que ele está em atraso, dá um prazo para regularização e só então é feito o corte. Mas esse critério foi seguido com a prefeitura, o senhor de Miritique está em Nadiplente? Foi, tanto que ela foi cortada. Agora a gente retoma as ações de cobrança, porque muitas vezes a pessoa, também acontece com o cidadão, ela faz um termo de ajuste, ela faz um parcelamento... Mas ela não está em Nadiplente? E acaba não cumprindo. Ela não está em Nadiplente, doutor Fabriano? Não, 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 mas eles estão cumprindo o termo? Eles cumpriram parcialmente pagando parte do termo. Então a gente... Mas o que é parcialmente? É um valor que ele deveria pagar, ele não pagou, ele pagou uma parte do valor. Então se torna... O cidadão pode pagar parte da conta? Vai ter que... Não pode, ele vai ter que fazer... Então o tratamento não é o mesmo. Mas o senhor entende que a gente também não pode cortar completamente a prefeitura, entendendo que ela tem escolas, tem hospitais... não estou falando de escola, não estou falando de hospital, não estou falando de posição. E também tem serviços essenciais. A gente entende perfeitamente o que o senhor está colocando, deputado, e a gente tem que tentar fazer... Não é porque você privilegia um e pretéria os outros, porra. Não, a gente entende perfeitamente o que o senhor está colocando e a gente tem que ter essa ação realmente em todos. E o cidadão também tem a oportunidade de fazer parcelamento, entendeu? A gente... A nossa intenção... Mas o parcelamento que o cidadão tem condição de fazer, ele não pode fazer parcialmente. Não, o parcialmente é esse. Você pode... A gente parcela, depender da condição. E aí, lembrando o que o senhor colocou da condição da pessoa, quanto menor a condição econômica, a capacidade de pagamento, a gente parcela em mais... Não, doutor Silva, eu já entendi isso. Mas, por exemplo, o cara está lá, tem um parcelamento, o cidadão parcelou a conta e esse parcelamento está em R$ 50. Ele só tem R$ 25. Ele pode fazer o pagamento? Não. Ele teria que fazer uma solicitação de análise do parcelamento dele e a gente vai analisar o problema dele. Então, mas a prefeitura está fazendo isso. A gente... Eu entendo o que o senhor está colocando. A gente já tomou uma ação. Vamos avançar. A gente já entendeu. O Léo também entendeu, Léo. Eles estão deixando, como diz o outro, população tem que seguir... População, exatamente, o rigor. Mas a prefeitura, que é rica, que tem dinheiro... É isso. Vamos avançar. O deputado Renato Machado com a palavra, por favor, deputado. É complicado, não é, Jari? Bastante. Bom, queria saudar todos os presentes aqui, os presidentes da Genesa, os representantes da Água do Rio. Eu queria fazer uma crítica aqui, na verdade, ela é mais construtiva, sobre Maricá, que é gerida pela Água do Rio. E eu lá, Jari, antes de ser deputado, eu fui secretário de Obras, presidente da Somar, que é uma autarquia de serviço de obra da cidade, durante os cinco anos. E ali a gente desenvolveu muita cidade. Na época, a gente tentava fazer um planejamento com a CEDAI sobre ampliação das redes de água na cidade. A gente nunca conseguiu esse planejamento. E hoje, por exemplo, Maricá, todo mês, Jari, pelo menos é asfaltado de 10, 12 ou 15 quilômetros, dependendo da produção mensal, mas, no mínimo, 10 quilômetros por mês de ruas asfaltadas acontecem na cidade de Maricá. E o que acontece? A gente não conseguiu fazer essa parceria. E hoje, a Água do Rio fazendo gestão, e, assim, vocês têm procurado melhorar realmente o serviço de Maricá, têm ampliado o serviço, só que está acontecendo de uma forma desorganizada no nosso ponto de vista, principalmente no meu, que fui secretário de obra, e, de certa forma, a gente planejou bem a cidade. E o que acontece? A gente não consegue a comunicação prévia, tipo, amanhã nós vamos atuar no bairro de Cordeirinho, porque essa ideia de trânsito precisa de auxílio da Guarda Municipal. Cordeirinho, por exemplo, vocês fizeram um mutirão lá e estão levando, tipo, assim, vai ônibus, vai lá, chega lá 300 pessoas por dia, estão produzindo mesmo, isso é uma verdade. Só que estão acabando com tudo, isso é uma verdade. É um desgrama que estão fazendo lá e, para nós, a dor é um asfalto que não tem dois anos de vida, um ano, não tem ruas, porque a gente, às vezes, acabou de asfaltar. Primeira semana de asfaltada, a gente acabou de passar asfalto e o prefeito foi lá e inaugurou a obra e, no outro dia, está toda quebrada pelas águas do Rio. Então, eu queria solicitar que realmente a gente pudesse fazer esse planejamento, até porque a cidade de Maricá é muita solicita com vocês, lá tem a empresa de saneamento, a Senemar, e a gente não cobra licenciamento da obra para poder se fazer, a gente deixa vocês fazerem com liberdade, até porque a gente quer o avanço da água em Maricá. Mas, por exemplo, agora, no Carnaval, foram vários acidentes, gente cortando pneu de carro. Por quê? Porque vocês vão lá, rasgam a rua e ficam rasgadas. E a qualidade, aí eu queria fazer essa crítica, a qualidade que vocês têm feito o recapiamento, e eu sou um cara meio detalhista com isso, acho que tem que ser, eu fiz questão de ser um gestor na cidade de Maricá, preocupado com o dinheiro público e fazer com excelência tudo o que a gente conseguiu fazer lá, ou pelo menos tentar fazer. A forma que vocês estão pegando um asfalto novo e estão fazendo, ou fica o recapiamento parecendo um quebra-mola, ou fica pelo menos uns dois, três centímetros abaixo do nível. Então, fica aquela costelinha. E para a gente que está construindo uma cidade para ser modelo, haja visto o orçamento de Maricá, que dá condição de a gente fazer um investimento qualitativo na cidade. Então, assim, eu queria que a gente pudesse fazer. Eu me proponho a estar junto, já porque eu tenho a memória de tudo, eu me proponho o presidente da Samar também, o Gutiérrez, se proponho a estar junto, que a gente pudesse ter esse planejamento para que não impedisse o avanço, mas que a gente também pudesse segurança à cidade. Porque a gente tem... E o que acaba sofrendo a reclamação, o povo não tem muito esse discernimento. Ligam, é para a prefeitura e o deputado aqui sofre. Porque o deputado é morador de Maricá, está sempre na rua, deputado, estão quebrando tudo, a Samar está fazendo um monte de besteira e cai no âmbito da prefeitura. Então, eu queria essa parceria pedir essa ajuda de vocês e que vocês cobrassem essa coisa, que a empresa que está lá deve ser terceirizada por vocês, e eu sei que vocês pagam o serviço direito. É que, se você for lá e olhar, você fala, poxa, não, realmente isso aqui está muito ruim, porque se tivesse esse carinho... E eu vou aqui fazer uma coisa... Me ofereceram, na semana passada, sem saber quem eu era, e eu estava em uma casa que estava querendo na água, chegaram para mim e perguntaram, você quer fazer com hidrómetro ou você quer que a gente puxe um cano? Trabalhadores de vocês fizeram isso. Então, isso daqui a pouco vai gerar um problema que o quê? Vai cobrar a tarifa mais cara, porque, na hora que fizer o cálculo do volume cúbico de água, vê que tem muito consumo desviado e vai acabar que o morador, daqui a pouco, vai sofrer para pagar essa conta. estou também dando aqui um conselho, um alerta, porque isso está acontecendo lá e eu sei que isso acontece no geral, funcionário é complicado, eu sei que isso é difícil, mas que os gerentes da confiança de vocês também comecem a fiscalizar lá, porque já que vocês estão fazendo muita ligação nova, porque a Maricá quase não tinha água, vocês estão fazendo muita ligação nova e para não correr nessa fraude de água. Deputado, primeiro, só agradecer a sua colocação aí. Esse problema que o senhor está colocando, a gente enfrenta em outros locais e realmente essa questão da sintonia entre as obras de água e a pavimentação, a gente realmente tem a pavimentação terceirizada, ou seja, a gente paga regiamente, a gente tem que cobrar a qualidade, o senhor está certo, a gente sabe do cuidado que o Maricá tem com a cidade deles, de vocês aí, a gente reconhece. E esse caso específico que o senhor colocou é muito sério, a gente pediria que se alguém pudesse efetuar essa denúncia da área do dia, a gente localiza quem foi a equipe. E lhe pedir até uma ajuda, o senhor teve a oportunidade de enfrentar isso, porque o cidadão, além de pagar alguém que vai ser demitido e processado, quando a gente passar por ele, ele ainda vai ser multado. por gato. Então, ele vai pagar duas vezes, vai pagar caro. Então, é muito importante que ele trabalhe junto também nisso. Nós temos 8 mil funcionários e, dentro desse universo, a gente sabe que nós temos uma amostragem da sociedade, nem todo mundo na sociedade é igual. Não está ok. Dá para o 700, Renato? Não, só isso. Eu queria dar... Presidente, se eu puder só... Por favor, Pedro. Por favor. Eu estava prazer em encontrá-lo aqui. Prazer. A gente, de fato, presidente, tem trabalhado de forma muito próxima com a Sanemar e com a Prefeitura. E aí, deputado, esse cronograma de a gente fazer a nossa obra junto com a obra da Prefeitura, a produção da Prefeitura é uma loucura. O Maricá tem obra para tudo quanto é lado. E a gente tem buscado afinar a nossa sintonia com o centro de controle de Maricá. Com o Maricá, tem o centro de controle, que tenta organizar todas as áreas, todas as pastas e as obras. A gente tem buscado trabalhar muito com eles. E um dado que é importante a gente dizer, a gente, nesse tempo de concessão nossa, a gente aumentou em 85% o número de ligações de água lá em Maricá. Ah, sim, isso aí eu já conheço. A gente tem ampliado muito. O senhor sabe que em Maricá tem um déficit de água. O senhor esteve lá presente com a gente quando a gente inaugurou a ampliação da Estação Ponta Negra, que foi uma parceria com o Sanemar, que é uma parceria que tem funcionado bem. Estamos agora estudando o projeto de dessalinização para a gente ampliar o volume de água para a cidade. Então, essa parceria que o senhor está propondo para a gente, poxa, estamos juntos. Está ok. Conta com a gente. Obrigado. Antes de concluir, eu, diretor-presidente do CEDAI, senhor Aguinaldo, a quem eu quero agradecer aqui a presença, muito obrigado. Meu chefe de gabinete entregou em suas mãos um ofício assinado pela CEDAI que consta no processo de tarifa social, onde eu vou ler aqui. Note-se que os cálculos acima resultaram em um percentual de tarifa social de 2,79%, muito inferior aos 14,22% encontrados pela concessionária. Diante disso, possível inferir que a Águas do Rio, ao calcular o percentual de tarifa social do bloco 4, com base nos dados constantes da base cadastral e de clientes da CEDAI, acabou contabilizando de forma inadequada as economias inativas sujeitas sujeitas à tarifa social, enquanto deveria contar apenas as ativas e as economias das áreas de favela e aglomerados subnormais do município do Rio de Janeiro, o que vê dado pela cráusula 29,3,1 do contrato de concessão, obtendo o resultado incorreto de 14,22% de economia de tarifa social. Vossa Excelência, tem conhecimento desse ofício? Sim, deputado. Essa foi a primeira abordagem que a companhia fez ao receber o pleito da concessionária acerca do excesso, do excessivo número de economias incluídas na tarifa social. Logo após isso, os documentos foram enviados para a Genesa que, através dos seus técnicos e da FIP, estão auditando e checando se as economias que estão incluídas na base social diferem da base cadastral da CEDAI ou não e já encontraram um outro número. Então, este documento inicial da CEDAI já está suplantado, já teve outras revisões na sequência que demonstram ou que, apurado pela Genesa, já leva a um outro patamar. Então, isso aqui foi uma primeira abordagem feita confrontando a base cadastral CEDAI e a base que estava sendo apresentada pelas Águas do Rio naquele momento. Eu quero ouvir a Genesa com relação à ponderação do Agnaldo, por favor, presidente, doutor Rafael e também, doutor Rafael, aproveitando o ensejo e quero saber como é que está o TAC entre a Defensoria e o Ministério Público. Então, só tentar fazer um resumo que eu acho que vai ser importante para a comissão entender. no momento que foi pleiteado o reajuste anual, a concessionária Águas do Rio e Bloco 4 apresentou uma diferença na largada de tarifa social. Contudo, o contrato diz o seguinte, tarifa social, o índice de tarifa social, o ITS, o contrato só permite que se faça essa inclusão após o terceiro ano. Isso já tem o entendimento da procuradoria nesse sentido. Então, ela fez o pleito para se conseguir o reequilíbrio em razão dessa discrepância de largada em relação a esse número que estava diferente daquilo que recebeu. isso é um processo que está correndo, está em fase final, dependendo da procuradoria fazer uma análise de quais são os critérios efetivamente que devem ser entrados nesse cálculo. O que aconteceu foi, num processo, num entendimento entre a concessionária e entre a CEDAI, se chegaram a um entendimento de se fazer um desconto, um diferimento, seja o nome mais adequado. O percentual é 22%? Ah, deputado, eu não vou saber. É 22%? Isso, 22%. A equipe trabalhou bem em cima dos cálculos. Então, desde o início, e tem um parecer jurídico nesse sentido, que isso não é uma questão a ser decidida pela agência reguladora e, se ambas as empresas tiverem interesse, firmaram lá o documento. O que cabe à agência reguladora hoje é finalizar o processo que foi um pleito de reequilíbrio para verificar se, um, procede este desequilíbrio e em que percentual e qual o momento dele ser implementado. Então, esse é um processo que está andando. O presidente da Genesa sabe me dizer se esse percentual de 22% concebido a Águas do Rio na compra de águas junto à SEDAI está sendo repassado à população? Não, esse percentual, eu não sei te dizer se corresponde ao percentual do excesso de tarifa social para se ter o desconto. O entendimento que eles fizeram é como eu saí de largada com um desequilíbrio, um índice de tarifa social muito acima se chegaram à conclusão para que não tenha um prejuízo para a população ou não, eu não sei quais foram os argumentos, mas se chegaram à conclusão de que esse percentual manteria a tarifa social para essa quantidade de população e aguardaria para ver como seria de fato o desfecho do processo regulatório para se ter o número exato após todas as análises jurídicas e técnicas nesse sentido. Então, a situação é hoje um entendimento entre CEDAI e Águas do Rio referente ao Bloco 4. Isso não tem uma autorização regulatória, não tem uma autorização da agência. O que a agência está fazendo é verificando se a informação de desequilíbrio procede em que percentuais e em qual momento ela tem que ser efetivada. Esse é o processo. Com relação ao TAC, presidente, a gente até vai ter uma reunião e a gente ainda está... As concessionárias ainda tem... Acabam por relutar em alguns pontos e que a gente não abre mão e a gente está verificando se a gente faz esse TAC único e exclusivamente entre os órgãos. Ministério Público, Defensoria e Genesa e a gente faz uma instrução em cima dos pontos a serem objeto do TAC para que eles sejam obrigados a cumprirem. Deixa eu fazer um apelo à Genesa onde, através das edades, Águas do Rio está sendo beneficiada na compra de água com desconto de 22%. Vamos cobrar da Águas do Rio eficiência no trabalho junto à população que vem acontecendo na Baixada Fluminense com relação à questão da água, falta de água. A água ali nós estamos vendo a população de Miracema sofrendo e muito com a água imprópria. Então, Águas do Rio, eu peço a vocês olhem com carinho para a população e contem com essa comissão. Essa comissão aqui, os novos deputados, querem o bem da população, não querem a mal da Águas do Rio, não, mas a Águas do Rio, ela tem que ter ciência que ela está sendo beneficiada e tem o dever de oferecer um trabalho, um serviço de qualidade. Então, eu vou findar agora junto com os novos deputados para votar um parecer de um projeto de lei do deputado Luiz Paulo e do deputado Lucinha, tem tudo a ver, inclusive, com as concessionárias. Olha só, autoriza o poder executivo nas concessões públicas de água e esgoto a possibilidade das referidas concessionárias de indenizarem os municípios em ressarcimento aos gastos em corrido com a adaptação das redes de coleta de esgoto e distribuição assumidas e executadas pós celebração do contrato de concessão. O que quer dizer esse projeto de lei? Muitas das vezes, o que é responsabilidade das concessionárias, a prefeitura, em vez de ficar esperando a concessionária que demora a dizer de executar o serviço, ela vai e faz para não prejudicar a população. Então, esse projeto faz com que a prefeitura tenha direito de receber uma indenização das concessionárias. Então, eu vou passar a presidência, eu vou ler aqui antes, em razão de parecer ser de minha autoria, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, faço a presidência para o deputado dar continuidade, deputado Leal Vieira, dar continuidade à reunião. Por favor, deputado. Deputado Jari, projeto de lei número 1397-2023 de autoria dos deputados Lucinho e Luiz Paulo, que autoriza o Poder Executivo nas concessões públicas de água e esgoto, possibilidade das referidas concessionárias de indenizar os municípios em ressarcimento aos gastos e incorrido com adaptação das redes de coleta de esgoto e distribuição assumida executadas pós celebração do contrato da concessão. Passo a palavra para o relator, deputado Jari, para emitir o parecer. O parecer do projeto 139-2023 é favorável. Em votação. Como vota os senhores deputados? Favorável. Favorável. Para ser aprovado, passa a presidência ao deputado Jari. Eu quero terminar essa reunião agradecendo a presença da Genersa, da Águas do Rio, da CEDAI, da Enel e da Light. Dizer que esta reunião foi produtiva, mas, deputado Léo e deputado Renato Machado, nós precisamos reunir novamente com a Águas do Rio, com a Genersa, com a Light, com a Enel e com a CEDAI para acompanhar daqui a 15, 20 dias como é que está essa questão da água na Baixada Fluminense. Porque o nosso papel enquanto representante da população é fazer com que exigir, com que a Genersa faça o papel dela e as concessionárias prestam serviço com qualidade. Então, muito obrigado a todos vocês mais uma vez pela presença, tá bom? Uma boa tarde a todos. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.